Salve, salve, tudo certo aí, Jazão? Salve, salve, rapaziada, vamos dar mais uma partidinha aqui, ó. Mais um Putin Cast Show. Gostou do aviãozinho, seu? Agradecer aqui os nossos patrocinadores, Tininha Modas, Cyber Valley, X.0, Restaurante do Dogão, os nossos parceiros aí, que sempre fortalece a nossa caminhada aí. Hoje, dia especial aí, dois convidados aqui, né, rapaziadinha da região aí, o Silva agora mudou da quebrada aí, né, Silva? Felizmente. Mudou. Estamos aqui com o Dudovics. Salve, rapaziada, tranquilidade total. E o DJ Silva. Original. Original? Original. E aí, rapaziada, boa noite, boa noite a todos, agradecer a presença aqui dos mano aqui também, o... Usar. Usar? Usar aí o? MC Lamp. Ah, o MC Lamp aí, ó, MC tá aqui também, mano. Você que vai pegar o... do Dudovics na rima aí ou não? Não? Hoje não. É? Falava pegadinha. Ó, o menino tá aí mal aí, cara, o menino tá empolgado aí, mano. E aí, começar com o Silva aqui? DJ Silva, DJ aí, dos Beats. DJ Silva, eu fiz questão de vim aí, né, já tinha falado pra ele uns dias aí, que ele acompanha nós aí, das antigas já, né, mano? Companha nós aí, nas redes aí. É, fico vendo aí lá no Facebook, lá, errando uns olhos, tentando uns clips lá, uma choradeira danada aí. E aí, Silva, como que a... Seu trampo aí, mano, hoje em dia aí, como que tá lá o trampo na produtora? Tá rodando bastante? Como que tá? Falar pra você, depois que a produtora começou a ver uns MC muito grandes, mano, que você nem acredita, assim, que os caras dão um salvo, que você fala, e aí, Silva, tá suave hoje? Não, tô de boa. Vou passar aí na produtora, vou fazer um som aí, você? Vou ver da hora, mano, uns caras gigantescos, que você ouvia na TV, assim, com 500, 600 mil utilizações lá, os caras cantando lá, você, caraca, mano, esse cara é muito foda, você trombar os caras no MC estúdio, é sensacional, sem palavras. Mas como que funciona? Os MC que escolhe o DJ pra produzir, como que é? Mano, sim. Ou quando você é da produtora, assim, os caras negativos, você e tal? Tipo assim, na produtora tem um cronograma, aí toda MC vai lançar a música com pelo menos um DJ, ou seja, todos os MCs vão lançar a música com todos, tá ligado? Não tem essa de, ah, eu vou produzir só com um. Aí tem as produções por fora, que no caso é as paga. O MC vem em mim, entra em contato com o assessor, aí meu assessor passa os valores pra ele, ele resolve, no outro dia ele tá lá gravando comigo, marca o horário, eu tô lá. E quando é MC de fora, que é eu que quero produzir, eu falo, ah, mano, posso marcar um horário no estúdio? Aí o assessor vem lá, se tem hora certinho, aí libera o estúdio, eu coloco o MC. Aí não vai fazer esse projeto. Então, quando alguém que não é da produtora quer produzir com você, eles conseguem só produzir com você? Conseguem produzir comigo, aí eles que escolhem o DJ, eu tô lá também. E qual que é a produtora que você tá hoje lá? A Fênix produtora. A Fênix? Como é que é da hora, meu irmão pinta. Vamos dar um salve aí pra rapaziada lá da Fênix lá, os MCs também. Aqui em São José, aqui tem bastante ou não? Como que é? Produtora. O Yuri veio aqui, ele falou que tinha umas três, quatro. Ah, mano. Falou que tinha até mais, né? Só que ele não lembrava o nome de umas e tal. De produtora mesmo, tem a da Zona Sul, que é a do Chaves agora, tem a Love Funk, a Fênix, tem a Casa 13, tem o Mano Galo Branco, esqueci o seu nome, mas tem bastante, mano. O Lecada Ripano. Os caras da hora. E tamo aqui também, o menino quer falar ali, ele tá, Dudox, mas dá um salve lá pro nosso parceiro alemão aí, que tava pedindo, Matheus Alemão, ele falou assim, ó, eles chamam você de Dudu, né? Leva o Dudu lá, mano, mas não fala de Dudox não, que lembra vodka, a ideia dele, as covid, de Vodox, né? Eu entendi nada, mano. Salve, Leymão. O Dudox, quer mandar um abraço aí pra alguém, quer? Quero mandar um abraço primeiramente pra minha mãe e pro meu pai, pro meu irmão que tá lá no céu, infelizmente, não tem uma vida aqui na terra como o nosso, e independente de tudo, temos junto a nós um salve pro Matheus Alemão, famoso negrudo, e é isso. Leymão, Leymão parceiro. E aí, mano, aqui no Putinzão aqui, como que tá o esquema aí, você faz rima também, né, não? Faço. Já participou de umas batalhas aqui no Putin, pra fora? Pra fora também, inclusive, Batalha do Pavilhão. Batalha do Pavilhão? Batalha do Pavilhão, Morumbi, etc, etc, uma parte. Lá no centro da juventude? Lá no centro da juventude. Lá está. Mas, no dia que teve a seletiva do pavilhão, não foi lá no centro da juventude. Você tá nervoso, mano? Tô, não, velho. Tá, não? Tô, não. Mano, ele não tá meio tremendo, mano? Tô, tremendo, mano. É, logo o Cadu, filho. É, logo o Cadu, filho. Logo o Cadu, tremendo. Esse dia aí eu vi lá que você postou aqui na batalha ali no Jardim da Granja, rolou, não? Foi, foi. Como que foi lá? Foi, né, bom. Top, enfim, foi top. Batalha de dupla sorteada é a coisa mais da hora que tem, né? Você vai lá e junta um arranque de MC Sansal com quem que você vai cair. Ah, é, filho. É tudo sorteado. Tudo sorteado. É, faz tempo que eu não vou numa batalha de rima, mano. É, filho. Mas o... Tá colando bastante gente? Como que tá assim? Tá, colando bastante gente. Mas depende da batalha. Quando é um movimento especial, tá ligado? Uma marca aí, tipo... Trigésima edição da batalha. Daí cola um... Tanto momento de pessoa. Tanto acerto assistente. Qual que é as maiores aqui de São José aqui? Ah, pra mim agora as maiores que tá é a Batalha dos Coyotes. Batalha do Ralf foi uma das maiores também. E Batalha do Pavilhão. Morumbi também. Ah, então tem bastante batalha aqui, mano. Tem. Aqui no Putim também tem bastante. Aqui no Putim tem? É. Tem três, se eu não me engano, aqui no Putim. É? Na onde que rola essas paradas aí? É o Jardim do Lago ali. Jardim do Lago rola? Na praça do Jardim do Lago, todas as terças-feiras, se eu não me engano. Todas as terças-feiras. Vai encostar lá, hein, pai? Encosta lá. Cê vê o pai amassando. É? Cê vê o pai amassando. Ixi, mano. Tá amassando a molecada? Já ganhou alguma ou não? É, na verdade, já ganhei batalhar já. Porque, tipo, eu comecei a batalhar, tá ligado? Foi um momento muito pá pra mim, tá ligado? Porque, tipo, cê vai batalhar, tipo, cê vai numa multidão de gente que já tem mais ideia com você, tá ligado? Eles, tipo, deboitem de você, tá ligado? Desacredita. Desacredita. Até que, tipo, desacreditaram de mim, tá ligado? Até que desacreditaram de mim, eu falei, tipo, tem duas coisas. Críticas e elogios, tá ligado? Os dois vai te paralisar. Por isso que, tipo, cê tem que seguir sua caminhada seguindo, tá ligado? Porque se parar pra crítica, cê vai te paralisar, vai falar, pronto. Não sou insuficiente, não sou suficiente pra completar aquilo, tá ligado? E se for ligar pra elogio, vai deixar o ego subir pra cabeça e vai parar do mesmo jeito. Por isso que eu tô seguindo e caminhando, e caminhando. Eu acompanho uns MCs aí, e MC de rima, né? Que eu gosto bastante também, mano. Os caras dizem que essas batalhas maiores aí, os caras chegam a treinar 5, 6 horas por dia, mano. É. Você treina também, ou você, tipo assim, treina na frente de espelho, os caras falaram que treina, tá ligado? Eu treino, na verdade, tomando banho, filho. Tomando banho? Tomando banho. Coloca o beat lá e eu me ataco, tá ligado? Daí as ideias fluem, hein? Tá vindo a sua mãe pagar a conta de água, parça. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês, quem tá rimando aqui, é o japonês, ele é assim, é tipo no banho, assim, ó. Os caras não me lembriam. Não, mas dá pra treinar legal, ou não? Não, tipo, coloca um bundepão, tá ligado? Um trep lá, já vai em bicão, já em bicão. Tem vez que eu tô no banho, eu falo tanta bosta que eu até desacredito de mim, tá ligado? Inventa as palavras, galera. Mas tem rima encantada ou não? Tem. Você já viu aí ou não? Um flowzinho encantado, tem. Você já levou alguma ou não? Já. Aí, ó, entregando o ouro aqui, ó, pra dizer, ó. Chegando a rima lá, com uma conversa e prosa lá já, feito, já tá sabendo que ele já entregou aqui. É, mas na verdade, tipo, é difícil batalhar, tá ligado? Pra mim, que eu já tô acostumado com os emicípios aqui do Vale do Paraíba, mesmo assim, é difícil batalhar, tá ligado? É difícil. Porque você vai... Já que você tomou com os caras aqui, então, você batalha faz tempo? Batalha faz dois anos. Dois anos? Dois anos. Olha que da hora, mano. Como eu tava ali, não pode ir, na batalha ali. Não pode? Real freestyle. Aonde que eu fui mais desacreditado. É? Agora não é querer pagar de par não, tá ligado? Não tem uma gente com os emicípios, não vou citar nome, não, tá ligado? Mas eu acho que se os emicípios bater de frente comigo agora não é uma uma. Polêmicas. Esse aí é bom, hein, mano? Não, é desacreditado, tipo, eu não ia querer desmerecer ninguém, mas, tipo, o tanto que eu já fui desacreditado, tá ligado? Tá ligado? Aí sim. Mas nessa... Qual que foi a maior, assim, que você participou, assim, tá ligado? Ah, foi a... Eu tava com um amigo meu, que é a Onan, inclusive, eu emici também de batalha, e a Sofia, tá ligado? Daí eu falei, mano, será que eu vou ou não vou? Daí eles, dá um nome logo, pô, dá um nome logo. Daí, tá bom, vou dar um nome. Daí, tipo, era uma batalha que você olhava pro lado, assim, você via gente. Você olhava pro outro, via gente, era muita gente, tá ligado? Era muita gente, era muita. Mas rola lá no palco mesmo, ou não? Não tinha palco, era tipo um gramado, tá ligado? Ah, no gramado. Tinha muita gente, muitos MCs reconhecidos do Vale do Paraíba. Muita gente. Ah, isso. Daí, tipo, eu fui, dei meu nome. Segunda batalha do dia já foi a minha. Eu, caralho, filhado. Fui como? Ficou friozinho na barriga. Primeira batalha eu passei, primeira batalha. Mas na segunda, filho, tomei um sapeco de 2x0, que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Nunca mais, é. Pato com 10. É, mas a primeira batalha, né, mano? Vai esquecer como também. Não. Lotado. É, mas isso é louco. Eu só, já tava feliz, já tava feliz. De ter passado a primeira fase, já. Já tava feliz. Dá uma sensação de orgulho. Porque é muito MC bom, cara. Muito MC bom. Vai do Paraíba. É muito, 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 muito. Né, tá aí a Fênix mostrando aí, a Love, as outras aí, mostrando que deu uma crescida no cenário funk, entendeu, Silvio? Você que tá... O cara tá estrolando. Você que tá no beat aí. Tá dando uma crescida da hora, porque o Paiva mesmo tá saindo pra fora já do Vale. E quem não dá não, ele tá atraindo o mídia, mano. Se você for ver aí, esse cara que fez música com ele antes dele estraar lá, tá subindo as visualizações também. Todo mundo. Vai procurar as músicas dele. A maioria dos caras das músicas dele lá é no Neguinho Favelado. Vai puxar o Neguinho Favelado, um monte de MC lá. É, tá fazendo um mesclado da hora, todo mundo subindo também. Você acha que ele tá puxando um carro, tipo, não um carro-chefe hoje, né, porque tem vários aqui, funkeiro, tanto do rap, MC também. É, mas nesse momento atual, assim, acho que ele tá puxando um carro aí? Tá puxando. Tá puxando, tá puxando legal ainda. O moleque é desenrolado mesmo. É? Mas não tem só ele também não, tá puxando o carro. O Gelo também, MC Tinho. Mas o nome que tá mais saindo é o Paiva. Mesquita? Mesquita também. Yuri também. O Yuri, tem vários MC. E lá da sua produtora lá, quem que é os caras que tá estralando lá? Marquinha da Leite. Marquinha da Leite? Sim, Marquinha da Leite. Tá batendo 40 mil na música dele. É? Só numa medre. Não tem nada de efeito, nem nada. Só a medre. Só a batata que é a música. Puxa, é desenrolado. É? É ele, o Niguinho, PH. PH também é muito. Lançou a última aí em três dias, pegou 3 mil visualizações. Puxa, é bom. É isso, sim. Mas lá na Love, lá na Love, ó, desculpa. Lá na Fênix, o... Como funciona lá? Vocês são contratados? Quando os MCs são contratados? Como funciona lá? Vocês ganham por visualização? Porcentagem? Como funciona lá? É tudo 50 e 50. É? 50 e 50 por show. Além dele trabalhar a nossa produção aqui, querendo ou não, hoje em dia, se eu for fazer uma produção é 400 conto, uma boa, com aquela que você vai falar, é 400 conto. É 400 em baixo, né? Porque os caras falam que já dá 600, 800. Não, chutando um... O mínimo mesmo, né? Para ajudar o cara. É, porque se for contar ainda o clipe, 900 conto. Se quiser um clipe profissional, foda mesmo. 100 conto, na faixa dos 500 para cima. A edição, é... Ainda falta impulsionar o canal para subir mais as músicas. Nossa, você vai gastar uma grana legal, mano. E tem o risco de nem estourar a música ainda. Tem muito mano aí do Vale que tem uma música foda pra caramba, 30 visualizações. É... A internet, né, mano, é... Ela é estranha, né, cara? Até estourar, mas depois que estoura, sobe tudo isso aí também, mano. Sobe. Um vai puxando o outro, igual você falou aí. Mas hoje, a Fenix lá, dá uma estrutura pra vocês trabalhar legal? Como que é lá, os bastidores lá da Fenix lá? Mano, dá uma estrutura da hora, mano. Você tipo assim, você chama MC no cronograma e eles mandam a capela pra você. Aí você precisa regravar a voz, você vai com MC lá e grava. Aí tipo, você MC fala, ah, eu quero gravar essa música aqui com você. Você pega uma hora ele no estúdio e ele grava uma música com ele. Aí a gente começa geralmente o trabalho lá, tipo, quando for pra finalização, vai lá. Porque tem as caixas, som de referência e tal. Aí você pode trabalhar em casa também, mano. Aí você que decide, você vai pro produtor ou não. Mas estando lá é diferente, né, ou não? Ah, é mais da hora, né? Mas é da hora, chega a um, chega a outro, já com uma ideia. É, é dificilmente pra mim que é DJ chegar lá e falar, ah, hoje eu só vou terminar um som. Eu chego lá e vejo o moleque que fez. Tá fazendo alguma coisa? Não, vamos fazer um projeto ali. Já começa assim, vai, na hora que vai vir tem 3, 4 projetos novo. É da hora, meu. E quanto mais fazer, maior a chance de dar certo, né, mano? Ah, é porque mais você vai ter nome, né? Querendo ou não, você mesmo tá trabalhando só a mídia também. Não adianta nada. Você falar, ah, eu vou cobrar mil reais na minha produção e ninguém saber como eu produzo. É da hora, mano. Por isso que tem que trabalhar bastante na imagem do artista. E você tá há quanto tempo nessa caminhada aí, mano? Dois anos já. Dois anos? Dois anos que eu produzo. Mas antes produziu era MC também. É, eu já vi um som seus lá, uma choradeira, cara. Nossa senhora. Já tá enchente no Jardim do Lago. Falei, ó, mas... Choradeira assim que eu falo, né? Com todo respeito, quem gosta de falar da ex-mulher e tal, umas paradas assim, né? Inclusive, minha primeira música foi ali no Jardim do Lago, mano. Foi ali? Foi ali. Gravi minha primeira música ali. Mas pra mulher já ou não? Como que é? Não, na época não foi pra mulher. Não foi, né? Mas depois foi. Mano, qual que é a sensação assim de ver um beat seu rolando, estralando no MC, tá ligado? E tipo assim, você olha lá as métricas lá do YouTube, do Spotify, tudo subindo assim, não dá um... Mano, é da hora. É mais da hora ainda quando os caras te reconhecem na rua. Nossa, é da hora. Mano, esses dias atrásinha se dançar meu sete, eu passando a frente da passaria, mão suja, mó de touca mesmo. Aí o cara e Silva. Falei, não é, não é comigo. Olhei pra trás, só tinha eu na rua. E, Silva, encosta aí. Ah, não é comigo. Aí não é, eu sei mesmo. Aí eu falei, nossa, você é assaltado, quer ver? Aí eu maniaço que não sei o que, mano, acompanha seu trampo, mano, você é foda. Aí o cara pediu até pra tirar uma foto. É? É da hora. Mano, o pior é que eu fico ali só no computador. Se eu cantasse até ia, mas os caras gostar de mim por causa do meu beat, mano, é da hora. É, é por causa do beat e a galera também reconhece, né, mano? Tipo assim, o trampo, né? Eu mesmo, assim. Eu tenho uma satisfação ter você hoje aí. Porque eu acompanho, eu vejo que você é na correria danada ali, tá ligado? E sempre marchando, mano. Sempre divulgando. Uma parada que eu pego bem que você sempre tá divulgando, né, mano? E independente de quem esteja produzindo com você lá, mano, você tá sempre falando sempre o nome da produtora, tá carregando legal também, né, mano? É da hora ver isso aí, mano. É da hora, porque é difícil ver as paradas assim, tá ligado? Às vezes o cara relaxa, né, mano? O cara relaxa ali e tal. Mas quem tá no começo, no progresso, tipo, dois anos, né? Dois anos. Nesse dois anos aí, quais as dificuldades já passou, mano? Ah, mano, a falta de equipamento. Falta de equipamento, falta de motivação. De ter alguém ali pra você, é foda, mano. Que aí no começo assim, que aí não, não. Você vai ter, tipo, uma condição, você tiver um computadorzinho da hora. Mas você não vai conseguir fazer muita coisa, mano. Aí quando você fala, mano, peguei o gosto praquilo, quero viver daquilo. Aí é o foda, porque daí já vai ver o perigo de equipamento. Você vai desistir na hora, você fala, ah, não, mano. Provavelmente eu sou menor de idade ainda, não tô conseguindo trampar. Aí eu fico pensando nos perigos com a mente, eu falo, mano, ó, pra você ver, vai demorar anos pra conseguir conquistar. Aí é foda, de motivo pra caramba. Mas vamos ser sinceros, né, mano? Bom, equipamento diferencia, né, cara? Diferencia. Você ter uma coisa boa pra você poder trabalhar, pra você poder produzir. Até mesmo você jogar, fazer as coisas, ter uma coisa diferenciada é diferente, né? É, então. O trampo aumenta e melhora, né, mano? Mas aí também vai dar parte do produtor, que eu conheço muita gente que tem equipamento de 5, 10 mil, e não faz um som de um cara que tem equipamento de 100 reais. É muito do produtor, mas tem atenção. Então, é o corre da pessoa também, né, mano? Mais um equipamentinho também ajuda bem, viu? Nossa senhora, porque tem hora aqui que eu quero que esse aqui, mas é bom, quer dizer, né? Mano, mas você já tem um bom aí, o dodovx na caminhada, aí ou não? Primeira vez, eu já disse, tem um som dele, já. Quem mandou foi o meu fôs, moleque, falou, nossa, dá atenção aqui. Aí eu fui escutei, e nós tem um projeto, eu e mais quatro produtor aqui da cidade, que é Projeto Revelações do Vale. Aí os caras escolhem lá os MC, aí tipo, de nós quatro a gente divide, quem vai fazer o que da música do MC e entrega a música pronta. Aí os caras escolheram, mandou o nome dele lá, aí montou o nosso no WhatsApp, né, mandou o som dele aos moleque feio, vamos. Os moleque feio, os moleque feio, a gente dá um salvo, não sei se essa semana aí. Olha, qual que viram? Empilhando dinheiro ou não? Empilhando dinheiro, tudo. Empilho tudo, né? Tem mandado também nos vídeos dele rimando. Mano, aquele vídeo lá, deu uma porcada aí, né, mano? Ué? Deu, dá hora, mano, dá hora mesmo. Aqui lá, seu, você tem ela, tem outras, como que é? Tem outras também, pô. Tem outras gravadas já, tal, clipe, tudo ou não? Não, tem um que é só, tipo, link e vídeo só, pô. Tem uns, esse daí, em YouTube, foi o primeiro videoclipe que eu fiz. E como que foi assim, a realização de um sonho, o que aconteceu dessa parada aí? É, foi a realização, tá ligado? Pegou bem. Peguei. Curtiu. Quem produziu? Hã? Quem produziu pra você? Foi o videoclipe. É? Foi o André Rocha que tá na frente agora. Ah, ele tá lá também? E nesse dia que eu fiz o videoclipe, pensa, tipo, uma amizade de sete anos, tipo, acabou, tá ligado? No dia que eu fiz o videoclipe. Porque eu tava ligado com o meu amigo Vitor Hugo aí, ó. Vou dar um salve pra ele, Vitor Hugo. Tá, obrigado com ele que eu estava te fazer gracinha, né? Daí, pensa, filho. Daí, eu fiz o videoclipe e não chamei o bichão não participar. Chamei meu outro parceiro, ele o MC, que é MC de batalha, tá ligado? Chamei. Pensa num bichinho que ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes, ficou com ciúmes. Daí, tipo, eu tava com o videoclipe pronto, tá ligado? Mandei ela, mandei até um outro salve aí pro meu parceiro, o Elio do meu trampo. Mostrei pro Elio, o Elio falou, bosta, tenta, né? Quem sabe um dia você não sai do trampo aqui. É, mano. Querendo expulsar logo de uma vez. Ah, mulher, que estouro. Aí ele... Mas aí já tá de boa já. Quem? O Vitor Hugo. Ah, agora ele tá suado. Dou um cascudo na um pedoreia dele. Mas a próxima ele vai estar, né, mano? Vai, filho. E a próxima? Quando que vem a brava aí? Hã? Quando que vem a brava, a próxima? Tem que estar vendo. Acho que esse mês eu consigo ainda soltar um, hein? Mulire, divide, pô. Aí eu não vou soltar o videoclipe só lá pro mês que vem, setembro. É difícil pra você, mano, soltar o videoclipe? Como que é assim? Ah, mano, é difícil pro cara que eu digo, tá ligado? Essas paradas assim. Essas paradas financeiras também, porque tipo... Eu trabalho, tá ligado? Eu recebo uma quantia. E essa quantia que eu recebo, eu pago meu radinho. E tipo, já gasto o resto, tá ligado? Eu não consigo, eu fico com o dinheiro e já gasto, tá ligado? Daí eu tô querendo dar uma investida agora, melhor, tá ligado? É? Você tá com quantos anos? Fazer 17 já. 17? Vocês são da mesma idade, então? Não, sou um ano mais velho. Você já tem 17? Já tem 17, faz 18 anos. Mas é foda, mano. O parceiro vai estourar comigo, que tu viu? É? Vai estourar comigo, ele. Ele canta também ou não? Não. Ele é um parceiro, tipo, que eu vou levar pro resto da minha vida, tá ligado? Pra direito. Porque, tipo, quando tem batalha, tá ligado? Tipo, ele nem sabe, não tem de lá de rima, tá ligado? Ele sai, ele solta uma rima até cada varinha, tá ligado? Daí ele, tipo, ele vai falar, ele fica lá na casa dele, mas fica jogando os Fifa, daí ele coloca uns beats lá, não é? Começa a rimar, tá ligado? Isso, tipo, pra mim, é uma motivação, tá ligado? Cara, começar a rimar comigo, pra mim já respirar pro batalha, tá ligado? Porque, tipo, é foda, mano. É, o cara tem que ajudar o senhor, né, mano? Porque você só tá rimando no banheiro, só na hora do banho é pouco, né, mano? No banheiro tudo acontece, tá ligado? No banheiro tudo acontece, rima, música, lírio. Já saiu uma música do banheiro ou não? Já. Já? Já. Mas ficou legal ou foi uma bosta? Tipo assim, né? Não, bosta que eu falo é porque tá no banheiro, né? É por causa da música, né? Ficou da hora, ficou da hora. Ficou legal ou não? Ah, da hora, mano. Pô, você tem quantas músicas que você falou? Ah, eu tenho umas sete no total. Uma sete? Pô, mas já pensou em juntar tudo, fazer um IPzinho ou não? Eu tô querendo, tipo, no momento, eu tô querendo focar mais na batalha de rima, tá ligado? É? Tô querendo investir nisso. Mas a batalha de rima, assim, no geral, assim, é descontração ou dá pra tirar um dinheiro também? Ah, dá pra tirar um dinheiro, pregação. Na batalha? Dá? Tipo, que nem eu tava pensando comigo, tá ligado? Tipo, escola, estudo, tipo, se eu for cursar em engenharia mecânica, tipo, eu vou cursar em engenharia mecânica, tá ligado? Eu tô querendo cursar em engenharia mecânica. Batalha de rima, tipo, é uma batalha que eu quero pra mim, tá ligado? Que eu acho que vai dar um retorno ou não, tipo, o que adianta eu ir trabalhar, tipo, de mecânico, tipo, se não vai dar um retorno pra mim? Vou ficar trabalhando naquilo pelo resto da vida, tá ligado? Não vai dar um retorno. Tipo, não é o retorno que eu queria, de que nem da batalha de rima, tá ligado? É foda, mano. É, porque o que eu vejo hoje aí, né, no cenário nacional, assim, o pessoal, até os que rima mesmo, eles tudo partirem pra música, né, mano? É, mano. Salvador, o Kant, os caras tudo aí, tipo, deu uma, cada pandemia, eu acho, não sei, né, mano? O Kant rima também ainda. Não, o Kant rima, mas hoje ele é assim, mais devagarzão, né, faz músicas. Inspiração pra mim também, velho. O Kant? Inspiração, o Kant é inspiração. Pega bem com o Kant também pra caramba. E também tem uma inspiração também, não sei se vocês vão pegar bem. Até curtiu o meu vídeo e comentou, o Sid MC, cabeludo lá. O Sid? Nos últimos anos. O Sid parece meio japonês, né, o cabelo meio amarelo ou não? É, cabelão grande, né? Nos últimos tempos eu tive muito tempo pra pensar. Hoje eu tenho muito tempo pra agir. É, é, a música dele eu nunca... E tem uma coisa que eu até me identifico, tá ligado? Que ele fala na música, o mundo já me maltratou demais, eu fico pensando se eu pago na mesma moeda, tá ligado? É? É, tipo, mas o cara é... Letrista mesmo? Excepcional. É? Aí sim. Daí eu tenho o sonho de fazer um feed com ele, tá ligado? Porque assim, o que eu vejo, né, mano, a rapaziada, assim, pelo menos na internet, né, cara? É, internet antigamente pra nós, que é das antigas aí, você tem um contato desse com alguém que você curte, né, mano? Tipo assim, pô, o cara lá, se o cara não vinha aqui, eu torcer pra trombar o cara sair do camarim ou alguma coisa, assim, ele não tinha esse elo, né? Essa... Chega perto, aproximação, às vezes, igual você falou, o cara curtiu o seu vídeo, né, mano? Comentou também. Comentou também, é uma parada muito louca, né, cara? Muito top. Tipo, eu tava dormindo, tá ligado? Daí foi o parceiro meu, o parceiro Charles, um salve pra ele também, que ele postou no Instagram o vídeo da minha poesia, tá ligado? No Instagram eu dei, o Instagram eu dei, já era mais alavancado. Daí ele postou, ele pediu pra todo mundo comentar, é marcar o MCC, tá ligado? Daí ele foi, postou as stories lá com a música do Sid, que a pouco eu tava vendo ele me ligando, atento, olha quem comentou o vídeo, eu fui lá ver o Sid, viado, eu, cara, ele tava com aquela fotinha azul ainda, eu, caralho, ele mesmo, velho, eu fui, tirei até print, velho, tirei até print, mano, foi gratificante, né, me viu, cara, comentou, 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 foda, parabéns, continua assim. Humildade. Ele é uma humildade, ele, né, mano, ele já foi, eu acho que não pode par, eu acho, ele tava lá, ele é diferenciado, né, você falou do Kant, eu pego bem com o Kant também, mas fica a pessoa do Kant, cara. A pessoa. Ele passa um bagulho da hora assim, né, cara? Não me identifiquei com as grandes cidades de batalha de rima também, porque eu sou mais cabuloso do Bomberto, tá ligado? Bomberto dá uma energia a mais, pra falar tudo que você sente. Tamborzão você não curte? Não. Não curte, não? Um strep guna também, strep, strep que é mais melodia, pra choradeira. É o quê? Pra choradeira, strep é choradeira, Silvio? Não, os melódicos, os melódicos. Os melódicos, já chorou muito, Silvio, assim, fazendo um som, como que é a parada? Ah, pra lá, eu sei, tem um som que você mesmo faz, você fala, mano, é isso, eu vou ali no banheiro rapidinho, você volta com o olho enxado, se eu não chorar. Chorando escondido, pô? Não, escondido não, né, mas também eu não vou mostrar pros outros, vamos supor, a gente tá lhe mostrando, mas ninguém tá vendo. Mas no banheiro da produtora, já chorou lá também não. Ah, né, mano, banheiro da produtora, a gente evita. Evita, deixa eu ir lá lá? Evita tudo mesmo lá. É? É? É, a hora que a Fênix lá contratar o menino aí, mano, ele só vai fazer música lá, bicho, toda hora lá. Ó, só não pode levar a cofura lá. O DJ fica aqui produzindo o beat aqui, o outro fazendo a música lá do banheiro, mano, do Dox. É, mas o bagulho, seu louco, quando você entra no banheiro, assim, surge mais ideia do que você tá no seu quarto, assim, tá ligado? É, que é o momento seu ali, né, mano? É, viado. É, tipo, eu tô no meu quarto, em qualquer momento posso achar que, tipo, o meu pai vai bater na porta pra me chamar, atrapalhar, ligado. O bagulho, tipo, no banheiro você tá só privacidade, sua mentalidade cresce dentro do banheiro. Aí sim, hein? E pra sair o beat, assim, mano? O, você, igual você falou, os meninos levam a capela lá, né? Aí, você que faz em cima ou não? Eu que faço em cima. E quando você cria, sem nenhuma música, assim, mano, qual que é a... Ah, mano, você tá ali, pé, o computador, abre o programa, faz a melodia. Não, então, mas aí você não tem nenhum pensamento de um tipo de música mais rápida, clássico, trap. É, então, é uma inspiração, tipo, ah, hoje eu acordei meio depressivo. Aí você vai, não vai conseguir colocar a melodia 100% alegre, você vai colocar a melodia ali expressando o que você tá sentindo. É igual escrever, mano, tudo que você vai colocar na melodia do beat é como se eu estiver se calentando. Você deixa as notas falarem por você. Você já fez um beat pensando em alguém assim, num em cima? Não é, eu falo alguém, cai na hora que você quer ver, né? Tipo assim, né, mano? Porque... Tipo assim, você já conhece, vamos dizer, lá, se conhece a voz do Kant, do Salvador, do Riand, todo mundo assim, tem os beat assim, porra, e se encaixa na voz de cima. É, é os famosos type beat que a gente fala. É, como que é? Type beat. Type beat. É, type beat. Tipo assim, por exemplo, o Paiva cantou num beat que era flauta e violão. Aí você faz a flauta, faz o violão, faz a batida. É da hora, mano. Só que tipo assim, eu ultimamente não tô fazendo muito type beat. Eu faço pensando, tipo, no MC, no tom de voz dele e o do beat. Não, não, é isso que eu tô falando. Por exemplo, esse beat aqui encaixa... Tá, todo dia. Todo dia a gente faz. Mas já ligou pra alguém? Ô, mano, tô com beat aqui. Já. Mariuso projeto mais foda que eu tenho foi porque eu tava ouvindo meu negócio aí. Mano, vai combinar com a sua voz. Vamos gravar. Aí ele grava. Ai, que da hora. E a molecada pega bem, né? Porque... É uma oportunidade a mais, né? Mas já teve alguém que você chamou assim que não tava sabendo? Não tava sabendo rimar no beat? Não, não rimar. Tipo assim, não tava inspirado pra cantar, alguma coisa assim, ou não? Ah, mano, bastante gente. Eu chamei uns caras lá que chega lá na hora, tipo assim... Os caras ficam desanimadão. É, tipo, o cara na hora ele vai estar emocionado. Fala, nossa, que da hora. Eu tô tendo oportunidade, vai acontecer isso até umas horas. Aí depois ele começa a apanhar pro beat, não consegue encaixar, ele vai desanimando. Porque você vai ter que dar uma lição nele, tá ligado? Vai falar, mano, tá fora do tempo, grava de novo. Aí fica enjoativo, foi MC, o MC pensar assim. Nem sabe o que tá fazendo. Inclusive quando eu vou pegar essa, assim, bala do Silva aí. Encaixar no beat, tá ligado? Quando é uns beat track da batalha de jimmy, é uns beat... Eu não vou encaixar, tipo... Eu vou assim, ó... Ah, vou dizendo no dialeto. Daqui a pouco o beat entra de novo. Eu não vou encaixar de novo, grava. Daí, tipo, eu não encaixo, eu perco o round do beat, tá ligado? Por causa disso. Por causa do beat? Por causa do beat. Mas, tipo, eu boto o outro no beat, tá ligado? Depois eu volto no segundo round e recupero tudo de novo. Mas como que eles escolhem os beat? É a alternada, é o jurado que escolhe. O jurado que escolhe. Então, além de rimar, tem a dificuldade de encaixar o beat? É, filho. Porque o cara vai e te atacou. Gente, você tem que ter uma criatividade pra responder em cima do beat, tá ligado? E o que você quer passar pro cara em cima do beat, não vai bater com o beat, tá ligado? O beat vai atrapalhar tudo que você tem na sua cabeça. Ah, entendi. Pra mim, é... Mas aí, cada um escolhe um ou não? Porque, tipo, é dois rounds, né? Três rounds. É, aleatório. Aleatório. Aleatório de tudo. Se for, tipo, os três rounds, assim, ó... Bom, bom. Vai ser. Os caras que escolhem lá... Os caras que escolhem. E qual que é o beat que você vai pegar bem? Bumbep. Bumbep? Racionais do Taluca, parte 2, parte 1. Ascente, sim, tira. É? 50 cent, o pack. Aí sim, hein, mano. Mano, o pack tá bom aqui, rapaziada, mas tem uma galerinha aqui. Agradecer todo mundo aí que tá na live aí, ó. Eu perguntei aqui, mano, como que tá o som dos meninos aí, porque se tiver legal aí, não sei se vocês estão ouvindo, pra dar um toque aí se tiver... Se eles precisarem, tá falando mais próximo aí. Porque aqui é tudo no improviso. Já tá pedindo pra vocês aí que não estão inscritos no canal aí, dá um like aí, se inscreve no canal pra gente... E compartilhar o link também. Compartilha o link aí no zap aí, pra gente tá sempre abrindo as portas, né, mano? Pra rapaziadinha que tá no começo, né, mano? Porque esse é o propósito nosso, é abrir espaço e abrir caminhos aí pra todo mundo aí, mano. Porque pra chegar lá em cima, lá, é difícil, viu, rapaziada? E se as pessoas não tivessem incentivo aí, até o incentivo seus mesmo aí que estão assistindo aí, mano, às vezes dá uma comentadinha, dá uma curtida no trampo do mano, né, pra tá sempre elevando lá. Aumenta até a estima aí, igual eles estão falando aqui, né? Então vai lá, se inscreve lá pra ajudar mais aí também. E agora vamos ler aqui, né, mano? Vamos ver quem tá por aqui. A loja, quem será que é a loja? A lojinha. Não, não é a lojinha. Mas aqui tem um triângulo aqui, essa aqui eu acho que é a loja mesmo. Boa, boa. Matheus, salve, salve. Salve, Matheus. Caiu aí? Caiu, tá, tá caindo e voltando. Tá caindo e voltando? Tá saindo aí já. Ah, é? Quando for assim, você dá um estralinho assim pra mim já saber que, olha lá, mas já ficou de boa? É, que aqui tá com delay aqui. É, rapaziada, cálcio, aô, zé? Pode ir pra, o Cássio me pediu pra mandar um salve na lojinha que ele trabalha lá, os molequei desenrolado em som. Chega uma esperta aqui, ou chega, ou puxa o microfone pra baixo aí, porque fica de boa. Você conhece o Cássio? Salve, Cássio. Isso, molequei, é da hora. Grande abraço aí, usar sonhador, acompanha que nós é da hora. É usar aqui, né? É usar, tá na fita aqui, mano. Hello? Ah, essa é minha irmã. Sua irmã? Minha irmã. Ah, mano, fala o nome dela não, os caras vão dar em cima dela. Ih, caramba, é isso, mano. Não, mas... Depois, ó, acho que eu vou assistir a live de novo. Vai assistir de novo? Por quê? Pra achar a irmã dele? Não, acompanhar os comentários, pra ver se... Ah, tá. Ah, que você falou do nada aí, do nada. Ah, do cara, eu vou assistir de novo. É só isso que é a pior de galinho, sim. É? Li o Sonic, manda um salve, Beissola Produção. Ô, parça, esse cara tá galinhando. Já, do Beissola. É, por causa do cabelo. Que isso fica assim. Ah, do Beissola do cabelo, mano. Nossa, você falou do Beissola naquela hora, achei que era o Beissola do São Júlio, você não era o Beissola lá ou não? É, o cara na padaria lá, você que era ele, eu falei, cacete. Ele não era o Beissola, hein? É. Uma semana já que os caras tá me zoando assim, mano. Caramba, e o Lineu, por isso você cortou ou não? Não. Não, mas ele maiorzão tá aparecendo mais, né? Agora tá de boa, né, mano? Cortei aí recentemente, mano. Eu tava em casa nos buscando, aí eu tinha dado um surso lá, eu marrei o cabelo que eu ia atrás, sei se eu ficar careca. Aí peguei e meti a tesoura, depois que eu vi o que eu fiz no espelho, eu falei, mãe, fiz cagada. Aí, nossa, Beissola! Sua mãe que começou com essa aí? Ela zoou. Ela que lançou? Ela lançou. Cara, a mãe apelidana é foda, hein, mano? Os caras na rua ainda é suave, né? Mas a mãe apelidana. Eu tinha cabelo grande também, tá ligado? Tinha cabelo grande também. Você tinha? Tinha. Mas assim, igual o Silvio, né? Não, era um pouco... Quase mesmo tamanho, tá ligado? Mas eu cortei, daí, tipo, eu fiquei injuriado com o cabelo, eu já passei a 18, eu rapei assim, ó, da minha mãe, daí eu achei isso aí, mãe, cortei o cabelo. Ela falou, deixa eu ver como ficou. Ela falou, tá parecendo um louco, mas só pode avisar mesmo, quando você nasceu, fez exame do pezinho, não deu nada, hein? Você não é louco, não. Ela falou pra você? Falou, você fez exame do pezinho, fez todos os exames certinhos, você não é louco. Mas já fez depois de grande novo, não? O quê? Porque o do pezinho caduca, né? Igual o SPC será, cinco anos, filho, o cara fica louco já de novo, já. Nossa, eu nem sabia que tinha esse teste de pezinho. Não sabia o teste de pezinho? Não. Não sabia da agora. Olha aí embaixo do seu pezinho, tem uma cicatriz lá, mano. Tem não? Não tem não. Lógico que não, né? Não tem não. Não tem não, filho. Depois você procura lá. Nóis do banho. Tá caindo. Tá caindo aí, velho? Tá caindo agora. Oi? É, rapá. Cuidão a internet. Mas o som, se o som continuar, é de boa, mano. Se cair em um lado, você muda ele pra outra câmera. Beleza? Aqui, ó. Vamos lá ver quem tá lá. O YONG, IMD, Oficial, 02. Madara. Quem que é esse? Madara. Salve, Silva, monstro. E a mochilinha? Meu fã. O que que é mochilinha? É o Dudu. Ah, você que é mochilinha, Dudu? Nem sei. Nem sabe? Mochilinha, esse cara é mó. Só grita, né? Só grita. Eu juro por Deus. Agora eu vou explanar mesmo, Madara. Sem mó vacilão, meu parceiro. Pode ser do fundo do coração. Mas foi o Batalha do Morubi, tá ligado? Deixa eu ver. Tá caindo aí, já? Ainda? Agora voltou. O que que tá acontecendo hoje aí, mano? É a internet. Será que é? Sei lá. Tá falando aqui que é o USB também. USB? Tá conectando, te conectando. Aí, de novo. E aí, rapaz. E o Silva? Mas o áudio tá pegando ou não? Como é que tá aí? E aí, cacete. A primeira vez que acontece isso aqui, a outra vez foi o microfone, mas tava o caso sobrenatural aqui, aí nós entendemos, né, mano? Aí, hoje, tá o Silva com a choradeira dele aqui. A internet não aguenta mais. Nem a internet aguenta? Será que é muito o Wi-Fi que tá aí, mano? Seu está tudo aí, né? Nem tô usando não. Tá não? Será que? Eu acho que não, né? O meu Rádio tá ligado. Oi? É tempo emocional, né? O meu celular vai desligar, né? Vambora lá. O Theo? Acho meu irmãozinho. Oi, DJ. Rei do Rap tá aqui. Esse mano é desenrolado. Enrolado aqui. MC? Santista. Ele é... Santista é nós, né? Santista é ele? Santista. Santista. Ah, Santista. Ah, Santista. Bolachando aqui. Leonardo Costa. Manda esse moleque pegar os flanges. Flanges de onde que eu trabalho lá. É? É. Você trama com o que, mano? Hã? Mecânica. Mecânica? É tipo um bagulho que é tipo válvula de retenção, válvula de inox, onde que passa cerveja, tubulação, tubo, inox. Nossa, não dá vontade de tomar não? Não. Cerveja eu passo. Mas ela não passa a cerveja, né? Ela é fábrica de... A Fênix Produtora, tamo junto. Caio Miranda mandou um salve pra Fênix. Caião. Faro Dance. Fernanda Faro, minha amiga, tá aqui. Já participou também. Lindo Derman. Vambora. Kennedy. Ela tá ali, ó. Quem? A Fernanda tá aqui, ó. Coreógrafa. Dança demais, hein? E os beats do Silva, nego. Mec. Já tomou o tapão do motorista? Vixi. Vixi. Calma, viu? Pra mim as perguntas? Eu não sei, mano. Qual dos dois que é aí que eu vou tapão do motorista? Motorista? Nem sei. As manajas de montar como aí quando eu morava aqui no Putinho, mano. É? É. Foi assim. Os caras desenterram cada história, né, mano? Você é louco, mas essa história aí eu voltei pra casa como? Passava nada. O que aconteceu lá? Conta aí pra apaziada. Sabe o magnífico ali? Nós jogava lá no futebol, né? Aí pá, nós voltando do treino. Tinha eu, mais três pessoas. Mais três amigos meus. Aí nós voltamos. Os moleques na casinha não tem ali. Os moleques falaram. Falei, vamos tacar pedra, sai correndo. Eu tava morrendo já do treino. Falei, não vou. Os moleques correm. Tacou pedra pra caramba. Nossa, nisso que eles tacaram. Só vi um portão abrindo. Falei, se você pego já era. Corre igual condenado. Na hora que chegou ele perto do Max Vale, um busão parou. Parou literalmente do meu lado. Falou, encosta. Falei, entra. Vou correr. Aí o cara correu atrás de mim. Pegou, eu segurou. Falei, o que que eu fiz, senhor? O que eu fiz? Esse aí que tacou o pedra? Falei, não. Aí ele fiquei, tum. Deu na minha cara. Falei, moço. Não, mas nisso eu já comecei a chorar. Aí ele não falou, você que tá comendo. Falei, não. Ele foi, deu outro. Aí eu fiquei no chão. Eu falei, ô, moço. Eu não fiz nada, não. Aí ele, cadê os moleques que estavam com você? Por que que vocês correram? Falei assim, não. Não corri nada, não. Ele, eu vou catar o cem se eu não achar os moleques. Nossa, isso que ele falou. Isso aí que corri. Eu morava no Jornal do Lago ainda. Corri. Corri o bom condenado. Chegou na entrada do Lago e tava esperando eu. E tava esperando você de novo? Tava esperando, agora eu morri. Nossa. Nossa, o cara vai me matar por causa de uma pedra num cortão, mano. Aí o cara passou. Achei os moleques. Mas na próxima vez que você passar lá, eu vou matar você, hein? Falou assim, ó, se eu abrir o bico pra chorar. Não, senhor, não. Nossa, mas todo dia que eu voltava do roteiro, eu passava ele correndo. Não importa a hora. Se eu via um ônibus, cortava caminho. Não passava na mesma rua que ele. Nossa senhora. Você é louco. Você anda apanhando sempre assim ou não? Calma. Tá ali, ah. Mano, você é moleque. O cara pegar você na corrida, bicho. Tá devagarizão, né? Não, não é na corrida. Não, mas o quê? O cara é o cara do sol silvestre. Na hora do medo, assim, você nem olha pra trás, não. Que você vai ver o cara já tá grudando, você. Meu medo foi, hein? Tem uma arma ali, mata eu. Vai que o cara descobriu que é corno lá e mata eu. Aí é foda, hein, mano. É, e os caras estão falando que é o Dudóvis que é um mochilinha mesmo. Dudóvis, os caras estão mandando aqui, ó. Rima pra mim, parceira. Aí, ó. Pra mim também, meu parceiro. O Léo tá mandando e o Tel. Olha o outro. Tô na fita, é nóis, moleque. Dudu tá nervoso sim. Tão falando aqui, ó, Dudu. Quem falou? Ah, falaram aqui, alemão. 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 Vai na vitória. Vai DJ Silva. Sua humildade. Nossa. Sua cara pesadão. Tel, mano, quando você vai voltar? Fala pra ele que ele cuidar da vida dele. É meu irmão. É seu irmão? Meu irmão. Você fodiu de casa ou não? Não. Dei se avisar a mãe. Dei se avisar? Minha mãe foi a primeira a saber, tava quase surtando. Não. Não sei o quê, rá. Minha mãe não sabia onde eu tô, eu morro. Aí, tá certo. A respeito da maguaia. Qual deles? O do MC. Eita. De qual sendo isso aí, mano? De quem? Do Dovix. Eita. É do Dovix. Soltar ele aqui. Deixa a câmera rapidinho ali. Pode ser, Adam, é um erro técnico aqui. Vamos ver. Dá um salve aí, Silva. Canta do Coração. Nossa. Mandar um salve pros caras, né? Pro pessoal da DKS Sons ali de São Judas. Fortalece pra caramba, moleque. O Cássio, principalmente, moleque, é da hora. Faz uns preços acessíveis lá. Pessoal da Fênix Produtora, a Fênix Pizzeria da Vila, a do Mariana. Como que é o salve aí? Manda um salve aí pra rapaziada aí. Pessoal da Fênix Produtora, a Fênix Mariana, a Fênix da Vila agora, que abriu recentemente de novo. Abriu outra Fênix? Abriu outra. Qual vila aqui na... O Vila Industrial. Tem três produtores da Fênix aqui? Não. Tem a Fênix Produtora, Fênix Pizzeria, Chuperia e a Fênix Pizzeria. Mas é tudo o mesmo dono, a mesma galera? Aí sim. Ele é o cara. O pai do Tom tá aqui, mano. Pra você aderir. Da hora, mano. Da hora. E o pessoal da DKS Sons aqui de São Judas. DKS? DKS Sons. Moleque é da hora, mano. O Casco trabalha lá. Aí você, quando é pra pegar um salve lá, ele faz aquele frecinho. Aí sim, hein? Da hora, moleque. Ó o Gaspar. E aí, Gaspar? Mandar um salve aqui pro Gaspar. Gaspar é do boneco aqui. Tá mandando aqui um salve também aí. Logo, logo também o Gaspar vai tá com nós aqui. Da hora, o bonezinho. É, do Gaspar, mano. Gaspar é das antigas no rap aqui, ó. Explana aí, Dudu. Madaro é chato pra caralho, moleque. Quem? Madaro, filho. Madaro? Ah, mano. Madaro aí, ó. Esse Yong MT aí. Ah, Yong? Tá zoando. Parece que toma remédio, moleque chato. É, porque eu carreguei ele lá na Batalha de Morumbi. Ele não assume pra ninguém. Ixi. É louco. Mas assim, mano. Aquela hora eu perguntei pra você da Batalha. A maior que você falou aí. Qual que é uma Batalha que você pensa em rimar ainda? Você tem esse sonho assim, tá ligado? Batalha mesmo. Qual é o sonho em rimar mesmo? A da obra foi em rimar. Isso. É, duelo nacional, Belo Horizonte. Nacional em Belo Horizonte? Uhum. BH. Batalha do Viaduto. Lá na onde que a Friu Chora é o Novi. É? Você acha que é a maior? É a da aldeia, essas batalhas aí. Batalha do Nacional, filho. Ganhei o Nacional. É o Nacional. É o Nacional. Se for o melhor Brasil. Mas é só lá que tem? Só lá. É como se fosse a sede das batalhas lá, né? Ah, é? Você não sabia, não. Vai ter infecta, vai chegar lá ainda. Foi lá que o Johnny desafiou os jurados ou não? Não. Ele desafiou os jurados na aldeia mesmo. Na aldeia? Então, você tem vontade de chegar no Nacional? Tem. Você acha difícil, mano? Difícil? Eu acho que é... Você tá de São Paulo inteiro, tipo, reuniu uma batalha aqui em São Paulo. O PRI vai passar só um pro Nacional, o finalista. Vai passar só um. Qual que é o caminho até chegar no Nacional aí? Ah, seletiva daqui pra ir pra seletiva de São Paulo. Seletiva de São José. Vai passar a seletiva de São José, tem a seletiva de São Paulo. Daí se passar na seletiva de São Paulo, já pode comemorar. Já tá nacional. Ficou. E é uma vez no ano? Uma vez no ano. Uma vez no ano? Então, o bagulho deve ser louco, então, lá, né, mano? MC de tudo canto do Brasil. Todo canto do Brasil, filho. Só um MC do Estado de São Paulo representando, mas nunca em responsa. É? É só um de São Paulo? Só um. Ah, então é um de cada lugar. Um de cada Estado. 26, 27. Aí junta tudo no final ainda. Não, então deve ser difícil pra cacete, né, porque ser o de São Paulo, pô. E São Paulo é um das seletivas mais difíceis que tem. Ah, deve ser mesmo. O Rio de Janeiro, os caras rima também, né? Rima. É um dos lugares mais fortes. É forte mesmo, né? Né? Forte armamente. Ô, Silva, qual que é o próximo som que vai vir aí? Que tá no forno, né? Quem que é o MC? Já faz o Marti também? Nossa, pior que tem som pra caramba com açaí, hein? Tem o meu set, 2.0. Tem o set 3.0 também, que tá na bala já também. É, o 2, o 3. Tem o set é com vários MCs? É, e tem a saí foi chamada Vivências. Que é eu e o Caô na produção, amigo meu. Ah, MC Gelo, MC Tinho da Sua, MC Café, MC Marquinha da Leste, MC Gabriel. Só menino, pô, mano. Olha lá pro seu negócio, você escuta assim, de arrepiar, que eu queria vir com a história, tá ligado? Tipo, um cara que traficava e saiu do crime. Tá tentando sair do crime. Aí os moleques soube encaixar certinho a letra, mano. Tem negócio que você ouve, assim, se fica, mano. É uma história. Da hora. E tem os jovens ricos agora, com o projeto que começou semana passada. Que é como se uma pessoa estivesse saindo da favela, tá estourando, querendo viver na música. Só um moleque bom também. LS, Lobato, MC Lamp, MC Café, MC Marquinha da Leste, MC Nick, que é a revelação também. Da hora. Todos aqui de São José, mano? Todos aqui de São José, mano. Você tem MC pra cacete aqui de São José, então? Ah, conheço bastante. Tem mais de 50, 100 ou não? É por aí. É dificilmente o MC de Trapport foi o que não conheceu. Dificilmente agora. Agora os caras conhecem mesmo. Se perguntar, você conhece o Silva? Ou os caras vão chamar o DJ Silva, ou Silva, ou Bessolo. Olha, os caras conhecem. Então Bessolo já pegou o apelido, então, mano? Já, de tempo já. Ah, é? De tempo. Quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, os caras falam, mano, DJ Bessolo. Mano, quer maior fila da puta, né? Os caras vão ser na rua, o cara fica injuriado, né, mano? Mas acostumou, né, mano? Não pode ficar bravo com o apelido, cara. Quando você vai falar, se não, pelo jeito, você ficou bravo, né? Não quis sacar a pé, não os caras ou não? No começo, assim, você fica bravo. Mas depois que os caras descobriu que eu fui com corno, nossa! Nossa! Eu fui com corno! Rapaz! Moleque, Bessolo, passa de boa agora! É? Isso aí na corna. Mas você foi corno? Ah! Corno, corno, não fui. Fui cornão, tá ligado? Cornão? É, não, não. Eu também não posso usar ele, não, tá ligado? Não é que eu gostaria corno. Tá ligado? Não. A vida do Chico não foi corno. Não, não. Não, não. Não fui corno. Não fui corno, não. Não fui corno, não. Porque até então, tá ligado? É porque o Cornel é o último a saber, mano. Não, sabe por conta? Eu nunca namorei minha vida, assim. Eu nunca namorei minha vida. Até o meu parceiro, meu melhor amigo, que eu chamava ele de mais filho namorando, nunca namorei. Mas você foi corno, não é ruim? É da hora, foi. Ó. É da hora, você é corno, mano. É, porque depois do apelido corno, o cara vai te chamar o quê? O cara pode te chamar de tudo quanto é apelido. Mano, o cara chamar aqui, desmotivar você no último. E o cara chegar e nem sei se chama você de corno. Qual que você acha que vai doer mais? O corno. O corno, mano. Mas depois que você já acostumou, fica de boa. Depois você passa a batir, os caras falam. Os caras falam assim, salve o cornão. Aí você olha assim, não faz tempo, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Vou falar mais pra ele que você... O cara acostuma, então. Onde você vai agora, os caras falam, mano, abaixa a cabeça que seu chifre não vai passar. Você passa, abaixa a cabeça, tranquilo. Cara, mas você não tô novo, pode abaixar assim, bicho. Fala isso pra eu. Vai, 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 vai um bagulho assim, mano. Fala assim, de homem pra homem, cara. Quando o cara já leva esse apelido de corno, é mais fácil você levar outro chifre? Mano, depois do corno, mano, só tem um apelido que você não pode ligar com a resta da sua vida. Que é o comedor de casadas, mano. Depois do corno só tem esse. Se o cara fala, e o comedor de casadas? Esquece, sua vida tá por um fio de outro trabalho. É? Não, mas você não respondeu, mano. Você não respondeu. Eu falei assim, quando você já leva o apelido de corno? Ah, é mais difícil, né? Não, é mais fácil, tipo assim, você tá ficando com a mina. A mina, ele já é corno mesmo, eu vou trair ele de novo. Ah, não, porque as minas tem dó. Tem isso aí, não? É, as minas tem dó. Tem dó? Tem dó. As minas falam, ah, tadinha, tem um chifre aqui que eu vou dar outro pra ele. Aí termina antes, ou não? É, F, é foda. É? Deixa eu contar uma história agora. Oh, demorou. Eu lembro, F, eu lembro, foi 27 de abril ou 17 de abril de 2020. Tipo, o dia, a hora do chifre, você não... Não, 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 não. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Foi 17 de abril de 2021. Às sete e meia da noite. Fui pro aniversário da minha amiga, tá ligado? Ficou lá no Augusto de Santana. Aí, amor de Deus, cheguei lá como? Ah, vou chegar aqui, vou só correr aqui, menina também não pé. Viada, papão. Olhei no canto, vi uma loirinha gata pra caralho, mano. Olho azulzinho. Deu, caralho, se eu chegar nessa minha não vou levar um fora, mano. Não sei, não vou chegar não. Eu falei pra minha amiga, o que é que aquela menina lá? A menina não esperou nem dois minutos e já foi lá falar pra mim. Daí a menina foi, mandei ele chegar aqui. E eu... Tava sim? Tava tremendo. Não, tava tremendo. Tava tremendo. Tava tremendo. Eu falei... Eu falei assim pra ela assim, ó. Eu falei assim, ó. Oi, ela foi. Eu falei, você tá tudo bem? Você é uma bom gata. Ela falou, você tá vendo? Eu falei assim pra minha amiga, assim, ó. Vamos ali? Ela, vamos. Daí tipo, só que eu tava lá no Augusto de Santana. Primeira vez que eu fui pra lá, tá ligado? Eu fui descendo umas fielas, sabendo que eu tava levando a menina. Pra mim era... Daqui a pouco eu falei, vamos ficar aqui, tá ligado? Daqui a pouco eu olhei pra... O portão abriu, cara. Daqui a pouco eu sou apaixonante pra mim. Naquele ensinamento. Tô dando essa ideia, tá ligado? Tô falando que era um chifre. Tinha uma ficada, tá ligado? Daí a gente foi conversando, na ligação. Daí a gente foi pro... Assistir Invocação do Mal, tá ligado? Foi no cinema? Invocação do Mal. Pensa. Ah, então ela tá namorando, então. Desabou já, velho. Aí meu coração desabou pra ela já. Meu coração parece que cresceu e ela entrou pra dentro de acordo com o queijo. E eu não liguei, cara. Não, daí foi assim. Eu fui descendo pra ela lá com o cinema. Daqui a pouco eu disse nada assim. Eu fui e falei assim, ó. Vou tomar iniciativa. Vou tomar emissão, testar um prelação. Oi, é. Tipo, eu tava gostando muito de você, tá ligado? Será que a gente não pode participar de alguma série? Ela falou... Então, Cadu. Eu também gosto muito de você. Não vou negar que você mexeu comigo. Mas pra mim, agora eu não quero nada sério. Isso pra mim, velho. Desabou. Ela queria ter falado, mano. Você é uma terceira perna. Desabou. E é meio menos. Daí nessa que eu falei assim. Então tá bom. Então, relaxa, pô. Ela falou, não tá brava comigo, né, Cadu? Daí não teve cara de pau. A gente falou, vamos entrar em ligação. Como quê? Ela já tava triste, filho. Meu coração já tava partindo. É, queria ligar pra você? É, queria ligar pra mim. Foi na gelada nudo. Jogando as pecinhas. Eita, cara. Sendo que meu coração, meu coração tava pra ela. Ela queria jogar os jogados até cima. Da pecinha aquela que seja algodada assim, tá ligado? Não sei. Não, mas já tem um tabuleiro também. Seja algodada assim. Vai pulando as casinhas assim. Com o número do dado, tá ligado? Eu tava puta com ela, tá ligado? Porque não, não queria jogar os jogados, tá ligado? Daí tipo, falei. Mas de onde que ela é, mãe? Não salve pra ela aí, pô. Abre o coração seu aí, mano. Ah, salve, Vitória, Rabelona. Mas depois nunca mais pôr ela. Você é a maior gata de Tão Jutena. Mas eu sei que está no meu coração. Espero que eu teja no seu também. Rapaz, hoje vai encher o jardim do lado, né? Nossa senhora. Até é foda, tá ligado? É foda. Eu sofri na vida também, sim. Eu? Já sofri pra cacete, mano. Mano. A questão é, já foi corno? Cara, diz que o corno é o último a saber, né, mano? E como eu não converso com muitas pessoas, ninguém me conta nada. É, né? Seu porra, né? Uma hora vai aparecer a foto dela lá. Nossa, se encontrei essa menina aqui no Tinder, você vai falar, mano, é a minha esposa. Sai fora, jacaré. A ideia do cara. A ideia do cara, mano. Mas é sério, acontece, mano. Eu tenho um amigo meu, ele ficando mó sério com a mina. A mina dando mó papo de namoro. Aí ele, nossa, você é louco, mano. Tô apaixonado, não. Aí ele abriu a página do Instagram lá, TV em São José. Aí o cara lá, fiquei com essa menina aqui ontem, aí esqueci de perguntar o nome dela. Aí o amigo, Fê, acho que foi essa menina, marcou a mina. A mina que ele tava brincando. Aí ela, não, eu não. Aí a amiga dela, amiga, não é moleque que você ficou ontem? Nossa, meu amigo ouviu comentário, moleque. Eu zoei tanto ele. Eu vi, eu vi esse comentário aí dessa menina. Foi esses dias agora aí, não foi? Foi. Eu vi lá, tô seguindo essa página aí, céu. Adivinha, adivinha. Você já apareceu lá nessa página aí ou não? Ah, mano. Quando apareceu eu pedi pra pagar a publicação. É chatão que depois você tem que privar o seu Instagram. Nossa, parece cada pervertido, mano. É? Nossa, tem um tiozão lá. Quando tinha cabelo um grande. Tiozão? É sério. É tiozão. Ô, o pior... Você tem que gravar mulher e fazer tiozão, mano? Aí, não. Um tiozão, sim. É um pior, porque as meninas. Cê atende e entende. Caramba. É sério. É sério, mano. Ai, caramba. A vida aqui. Deixa eu voltar num assunto... Da Vitória? É, Vitória. Daí, tipo, ela era uma famosa no Instagram, tá ligado? Baco de 600, 700, que você tá assim, tá ligado? E daí eu fui entrar no comentário da foto dela assim, ó. Na primeira ficada assim, no segundo dia eu entro no Instagram dela. Eu vi um moleque comentando aquele emoji lá, tipo, assim, pro casal se beijando, tá ligado? Já fiquei puto, já não falei mensagem pra ela, filho. Dois dias eu não falei mensagem pra ela, ela falou, é só um emoji. É só um emoji, meu amor, calma. E ela não te chamava de meu bem, cara. Essa que ela não te chamava de meu bem, cara. E ela não te chamava de meu bem, cara. Rapaz... E ela falava que era só um emoji. Meu bem? Um emoji. Um emoji. Rapaz... Ah, meu bem, a menina me chamava de meu guri. Nossa, não foi pra ela ainda. Vai mesmo. Duas. O pior é que não foi nem pra homem, mano. Isso que é um foda. O pior é que depois que ela fala assim, ah, foi a primeira vez que a gente ficou. Você fica pensando, calma. Mas você acha que o... Você acha que um animal sem chifre é um animal em defesa ou não? É um animal com segurança. Com segurança. Pensa. E aí, caramba, cara. Nossa, o mercado é terrível, cara. Ó, de um lado você pensar, é importante ser corno. Para pra pensar. Um corno depois que é corno, o cara não tem mais vergonha de nada. O cara não tem mais vergonha de nada, o cara não sabe que a menina vai pra mim. Já passou toda a vergonha do mundo, mano. Caramba, cara. Ó, ó, uma reflexão, cara. O bem só não tem mulher. Então, mano. O bem só não tem mulher. O bem só não é só mesmo. Mas, ó, depois que você vira corno, você vai ganhar mais confiança. Porque você fala, mano, não tem mais nada a perder. Você pode chegar na top moto e vai falar, ó, vamos dar uns beijos. A menina vai falar, já foi corno? Se você falar que sim, ela vai falar, agora eu não fui com o C. É, é, claro. Tem umas vantagens. Não, tem umas vantagens. Por que será? Já levaram o chifre também ou não? Alguma coisa assim? A mulher, ela é sentimental, algumas mulheres. Aí, se ela falar assim, ah, você já foi corno, né? Você fala, é, tem medo de me envolver com alguém. Na hora a menina vai se apaixonar. Ela vai falar, ah, é ele. Você fala isso? Mas, né? Eu não tô falando. Não tem como, porque ela posta as histórias, eu não posso recusar de responder, cara. Muito mal. Tá bom, depois que ela me chifrou, eu perdoei e voltei. Mas ela nem me chifrou. Não, mas que chifrou. Tava em questão, cara, lá. Eu não sei, eu não sei. Ele entraia. Vai tentar com ela hoje ou não? Ah, queria, mas infelizmente não estamos. Nossa, mas... Não, quer saber o que eu foda? Sim. Ó, é muita fita. Porque depois dessa mina aí, a gente, ela me traiu, eu voltei com ela. Aí, depois que começou a quarentena, ela falou que não queria mais estar comigo, porque eu não dava atenção pra ela. Eu tipo, quase que eu falei pra ela, lógico, eu tô polindo meu chifre até hoje. E aí, cara... Mano, polindo o chifre é foda, mano. É... 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 É, cara, esse chifre é foda, cara. É foda. Mano, tá louco, cara. Deixa eu daqui quem for o primeiro a saber. Mas hoje, hoje você tá solteiro ou como que você tá, mano? Hoje, eu estou offline para tudo. Offline? Offline para tudo. Nossa Senhora. E você também, ô Dudu? Hã? Como você tá hoje? Tá chorando também pela vitória? Não, chorando não. Hã? Não, mas tá solteiro ou como que é? Tô solteiro, né? Ninguém nunca me quis, não é? Ô, isso que é o foda. Quando você tá solteiro, ninguém te quer. Você começa a namorar, vem gente tudo quanto é lado. Eu tô falando, é os comedores casados, mano. É? É. Cara, brota a mulher. Você acha que tem bastante no mundo aí desse assim? Ah, mano, tem aquele famoso, não, que isso. Eu sou só amigo, só da sua namorada. Aí você termina, dois dias depois ele tá lá. Nossa, meu amor, sempre te amei. Não, mas eu tô ligado, mano. Tô ligado. Vocês estão novos ainda, vocês têm muito a aprender aí, mano. Tem mais chifre pra levar? Não, não pode deixar crescer muito, né, cara? Mas se você levar chifre, fica solteiro, pô. Não, mas é o que eu falei, tá ligado? Levar chifre é da hora, porque depois você não vai ter mais vergonha de nada. Você vai chegar no rolê, você não vai ter nada pra falar. Aí, quem já foi corno? Todo mundo, não, cê é louco, nunca que eu vou ser corno. Os caras escondem. É, aí você fala, ah, já tô mexendo. Aí os caras começam, ah, uma vez então, tá ligado? Eu também fui corno. Ah, todo homem já foi corno. Então o corno é psicólogo dos outros corno? É, tá ligado? É, mano, se ele se corno. Se corno hoje em dia é igual usar camisa de time, mano. Se corno. É, como assim? Ah, todo mundo praticamente usa camisa de time hoje em dia. Se corno é a mesma coisa. Pra esconder. Pra esconder, foda, cara. A Lourinha lá começa a te querer. Tá, acho que no meu dia que eu fiquei com a menina assim, postei a foto no Instagram com ela com aquela música lá. Alinhado com o céu na tua boca, minha pipa de papel com pouca linha roubaixinha. Que música do louco é essa aí, mano? Não, é uma música entrada. Parece a música do carro ao céu. O sete dos corno, mano. O sete dos corno, mano. Eu pensei em fazer, mano. Chamar os caras pra falar só de mulher. Aí depois eu parei pra pensar na choradeira que vai ser, mano. Mas os caras que colam com você hoje aí, tem outros corno também ou não? Ah, mano, eu desconfio que tem mais de dez corno que colam com ele. Eu desconfio. Olha, não. Aí não dá risada, porque aqui tá todo mundo barrisada. Tipo assim, né? Não é nem a questão de barrisada. É aquela vida, tá ligado? Ou todo mundo chora. Ah, quando você falar de corno, começa a falar do chifre também. Aí você vai bater nas ideias na hora que você vai ver. Você foi corno pra mina dele e a mina dele foi corno pra sua, tá ligado? Você se encontra, é o destino, mano, conversar com o corno. Ô, louco, mano. Nossa senhora. Remédio de corno é cana, comentário aqui, mano. Tá louco. Você é louco. É cana, amiga. Foi ele, foi ele. Ele sempre fala isso pra mim, esse porno, velho. Ele fala? É louco. É louco. Mas o do docks, você não pensou fazer uma música, não, pra Vitória, não? Como que é? Não. Você não curte essas músicas assim, não? Ô, louco, louco. Você tem minha carreira com essas músicas aí? É? Ah, então... Não, mas é... Sentimento de corno já vem, faz tempo já. Fala as brincadeiras da parte. Minha mãe tá boa de falar. Ela troca assunto de corno. Ela tá se correndo. Nós vamos... Eu sei que tá... Como é o nome da sua mãe? É Tarsiana. Ô, Tarsiana, é seu filho que tá expandindo o assunto de corno ali. Ela cansou já de ter que abrir o teto lá pra passar com o meu chifre? É louco. Tô falando que ele alonga os assuntos de corno? Tô falando brincadeiras à parte que tá ali, minha amiga. Eu também não tenho a mais, é isso mesmo. É isso aí. Mas você falou assim que o próximo som, se eu mudar esse assunto aí, porque nossa senhora... Dói, né? Tá coçando aqui já também, aqui. Vai saber, né, mano? Olha aí, Jovem. O... É o do Dox. Ah. Mas aí... Tem som pra vir aí? Você deu uma enrolada aquela hora e não falou. Tem som pra vir, enfim. Você deu uma enrolada e não falou. Que é pra vir, que é pra vir. Solta, solta. Posso colocar um beat aqui? Mas tem que ser beat free, mano. Senão ele vai derrubar a nossa live aí, mano. É beat free. Você trouxe algum beat ou não? Mano, você tá falando com o moleque dos beat. Então, tem algum aí? Senão ele vai derrubar a nossa live aí, desviado aí. É que o beat é só lá. Já tá caindo até umas horas. Você consegue encaixar outros beat? Consigo. Mas vocês aí tem que ser obrigados a escutar o áudio da mina lá falando lá. É o beat do Silva, tá? Falando o quê? Agora é outra. Ai, meu Deus. É o beat do Silva. Ah, não. Mas põe aí. Pega lá. Pode escutar aí, velho. Mídia. Esquece, filhão. Lembrando a todos aí que o Dudox aqui agora... Tem quanto tempo soltou aquele som lá, Dudox? Qual? Empilhando tudo? Dois meses. Dois meses só? Ah, da hora, mano. Posso soltar aqui o vídeo? Solta aí, solta aí. É o tiozão. É que esse daqui... Os tiozão foi foda. Cadê o outro descaro o moço tiozão? Não, tem uma acelerada. Tiozão, amiga. Os tiozão. Parece que era um tiozão. Não, mas depois quando você estoura aí... É difícil. Não, deixa que é esse assunto aí. Não, mas aí é da hora. É porque daí os caras flãs... Você é viado. Você é viado. Coloque aí. Os caras flãs, você é viado, porque você deixa o cabelo... Não, ele roubar a minha live, não. É, eu vi viado. Esse aqui é meu. Não, então, ele não quer cantar no seu? Ele quer um vídeo. Não, eu não consigo... Aqui, ó. Beat, trap, gun. Aqui, ó. Beat, ó. Vai entrar aqui... Ele aparece? Aparece? Aí? Beat, free. Free. Tem que entrar lá no Creative Commons lá, né? Esse filme eu gostava de assistir no SBT toda sexta-feira, às 15. Não, mas agora vem essa história aí. Tem gente que fala que só porque você tem cabelo grande, os caras falassem, ah, você é viado. Mas, ô, o tanto de mina que dá em cima do seu cabelo, você ri, cara. Você ri, cara. Você fala, mano, você manda pra menina, bom dia, a mina, você é cabeludo? Eu falava, como você sabe? Ah, pela sua cara, você encara que você cabeludo. As mina na hora vai se abrir em todo lugar, você se fala, cara, aí, mano, eu sou bonito ou é por causa do meu cabelo? Você fica se pegando nessa dúvida, mano. É por isso que você deixa sempre crescer? Ah, eu cortei por causa disso, tá ligado? Mas e aquele refrão lá que é dos carecas que elas gostam mais? Dos carecas? Ah, é referente a outro careca, tá ligado? Não é o careca que você tá pensando, não. Será que não, mano? Esse bordão é das antigas, de noventa e poucos, pô. Você é louco, mano. Olha lá, eu tô perguntando quem é, a Echa. Quem que é a Echa? A Echa? Não sei o nome. Nossa, eu não quero falar desse nome, não, mano. Quer não? Não, não. Pois é, dá mais uma perguntinha aí pros caras, senão os caras... Frio. Vamos lá, vamos lá, vamos escutar a prévia aí do Dox. Sete dos cifrados em breve, DJ, cê é louco, cachorro. É assim, família. Dox MC é desse jeito, hein. Mais uma noite teve operação, balas e corpo jogado no chão, vivo na minha humildade, não ligo pra nada e nem pra século de notificação, fazendo corre junto com os irmão, contato, apaga a modestoação. E pra minha mãe dei logo uma mansão, de água na garagem, é tudo de bom. Porque os moleques eles zoanam, dando é de XT, na madruga tem lebrosa onde passa a sombra tudo. Em pleno século XXI, pode ter certeza que na música eu não me iludo. Eles acreditam mesmo que os moleques é avançado na rima e também no seu linguajar. Invejoso se vim colocar no progresso também não vai constar. Eu quero sumir no mundo, projeto vai surgir, vai ser do fruto. E aí é top, hein, mano, da hora. Melhor do rap, o Yuri tá mandando aqui. Mano, oi? Meu parceiro, tem 10 anos. O Yuri Costa? Não. É o Yuri Costa que tá falando aqui. Ah, ele mesmo, é o pequenininho? Ah, não tem coto? Esse mano aí... Mano, eu pego bem com as músicas do Dudovski, é puxada tipo... Ah, não sei, mano. Esse mano aí também... Eu não sei como que tá falando os linguajar hoje de funk, de rap, de trap, de chave. Eu tô meio por fora dessas paradas assim, mas é tipo um rap meio gamista assim, mas sem palavrão que você tenta... O que você tenta expressar nas suas músicas, mano? Desivência de cada dia, de tudo que eu passo aqui na vida. É aquele... É... Consciente que eles falam? Você acha que você é puxado pro rap ou pro funk? Pro rap. Pro rap, né? É da hora, mano. É, eu tô... Ali no... A Santiago, ela sempre trouxe um pouco disso aí, né, mano? Sim. Você morou ali no Santiago já ou não? Morrei. Então a Santiago, quem não conhece aí, né? É uma rua ali... É das antigas? É das antigas, né? Uma das mais antigas, sim. Que sempre teve a molecada ali que curtiu o rap ali, né? Tinha lá o... Mandi, você chegou a conhecer o Mandi, ou não? Mandi? Não. Mandi era um parceiro nosso que veio a falecer já tem uns anos já, mas ele sempre foi. Tinha o Denão, o Berê... Berê, o Denão, coisa... É, então, os caras ali, eles sempre foram no movimento ali, mano. Até o Mandi, infelizmente, morreu num dia que teve o show do Naldinho. De Naldinho, foi lá no... Lá no satélite lá, não sei o que aconteceu, depois acabou o show lá. Aí o... Aí caiu na frente do ônibus, jogaram ele, não sei o que aconteceu lá. Calma, acho que esse daí eu conheço. Mandi? Filho de quem, você sabe falar? Filho de quem? Filho de quem? Mandi, eu não conheço. É que eu não conheço os pais da rapaziada ali, mas ele era da minha idade, mais ou menos. Ele curtia, fazia um som também? Ele fazia, ele dançava break, o Mandi era... Mas ele fazia esse som também? Fazia. Ah, então acho que eu conheço esse daí. Você volta a fé que esse daí é o tio da minha irmã? Tio da sua irmã? Aham. Não sei se é isso que tá falando, mas... Deve ser. Falar que ele morreu e bateu a cabeça, não foi? Eu acho que foi, caiu na frente do ônibus, eu acho, não sei. Mas o... O Silva aqui, também tem outros papos, eu não sei essas paradas aí, né? Que eu não vou nem falar, mas... Mexi, ele já cansei. Você falou que tem um som pra vir aí. Talvez até um set aí, né? Talvez não, tem pra vir, né? Quem que é um cara que você queria produzir, mano? Um cara que eu queria produzir? É, assim, do cenário nacional. Mano. Ou daqui mesmo, tá ligado? Daqui era o MC Lamp, o Café e o Gel, mano. É a inspiração pra mim. Aí você produziu eles, né? O Lamp já. Lamp já, o Café já. E o Gel também, mano. Inclusive o cara é da obra. Então, você já produziu eles. E hoje em dia, o único que eu quero produzir, assim, sinto vontade pra caramba, assim, mesmo de produzir, é o Igor, mano. MC Igor. Igor? Igor. Igor? Igor. Igu. Igu. É daqui de São Paulo ou de onde que ele é? Ele é de São Paulo. Só que é difícil falar com ele, mano. O cara é estourado, né? O cara é famosão. Mas dificilmente ele vai dar uma atenção. Principalmente pra pular pra cá, pra gravar ainda, mano. Foda. A produtora suas lá, eles... Aqui em São José é só? Aqui em São José. Será que os manos lá tem planos pra sair pra outros lugares? Mais focado aqui? Porque aqui tem campo, não tem? Ah, o campo daqui tá fechando, pegado. Cada produtora tá pegando uma parte do Vale. Se lhe derrubou, daqui a pouco vai estar todo mundo uma produtora. Toda produtora sendo reconhecida aí, porque tem muita produtora. São José o foco do Vale do Paraíba ou não? É o foco, mano. Jacareí não tem tanto, mas Caçapava tem umas e as outras sim é Taubaté, mano. Tem muita gente boa em Taubaté. É. Tem uns produtores da hora, inclusive, um dos maiores produtores daqui do Brasil, tá ligado? Que é o CELO, é de Taubaté, mano. É. É. O cara começou lá, ficou acho que cinco anos lá, depois que ele foi pra São Paulo. E na Fênix lá, qual que é o som mais estourado lá da rapaziada lá? O MC mais estourado? Mano, o MC mais estourado não tem, porque tem vários, tá ligado? O da semana é o neguinho em PH. É? É o PH. Ele canta o quê? Funk. Não, funk sim, mas ele canta a cantaria, o... Ele canta de tudo. Crepe, ele canta de tudo. Tudo. A música mais da hora, assim, dele. A que saiu recentemente está estralando é Sete Vidas. Tipo um gato, tá ligado, tenho sete vidas. Se achar que eu fali, deixar que o financeiro explica. Tipo um gato, tá ligado, tenho sete vidas. Se achar desenrolado, mano. É da hora. É da hora, hein? Olha lá, sua mãe tá pedindo pra você mostrar o beat aí, Silva. O Matheus falou que é esse mandi mesmo que você falou aí, que é tio da sua... Sandra Regina tá na live da minha mãe também. É, sua mãe? Um abraço aí pra Sandra aí. Mas qual que é o DJ, mano? Ou qual que é o MC que você quer produzir um dia? É o Ico, mano. Então, fora ele, assim, do Brasil. O foco é mais São Paulo e Rio, funk? Ah, mano, o funk, querendo ou não, nasceu no Rio de Janeiro, tá ligado? Começou lá no Rio de Janeiro, a base do funk mesmo. Aí depois foi expandindo, pá, que lá tem o funk. De lá é diferente do daqui. Aqui você não vai escutar a mesma batida daqui e lá. Lá é mais rápido, é pra dançar mesmo. Aí tem o funk do Rio Grande do Sul, que eu particularmente não acho muito da hora. Não curto. E tem o de São Paulo, que é mais consciente, falar de moto, que é o funk de São Paulo. Acho que quando chegou o funk em São Paulo aqui, foi uma mistura do rap com o funk carioca? Ah, foi tudo, mano. Porque também tem muito funkeiro que quando fala que começou, se inspirava no MPB, nas letras, nas melodias. Daqui de São Paulo, você fala? Daqui de São Paulo. Que querendo ou não, o forte antes do funk mesmo, era MPB. O pessoal não tinha muito o que escutar naquela época, antes do funk estourar mesmo. É, antes o funk era o rap, né? É, nas periferias, era o rap, né? Que veio, nossa senhora. Todo mundo andava com a caixona de som aqui. É, o boomback mesmo aí, começou isso aí. Até o Fred lá, trouxe o radeão aí no dia e tal. Os caras pegam bem, cara. Nossa, sua mãe tá pedindo você olhar o celular. Tem um livro aqui, ó. Tá aqui de São José, que eu digo pra caramba, o moleque é bom. É os urubus e o Banca da 16. A Banca da 16 do Campo e os urubus surgiu ali no Parangába, na Zona Leste. Mas canta o quê? Rap. Rap? Rapzão mesmo. É? Banca da 16 até hoje. Da hora. Ah, cara, pra quem veio do rap assim, ver o funk crescendo hoje, é principalmente o estilo que tá, né, mano? Hoje, igual o Yuri veio aqui, ele falou que tá saindo um pouco da putaria e tal, porque o funk tá muito dentro das casas-família, mano. Meu pai mandou dar um salve pra você. É? Quem que é seu pai? Gordinho. Qual gordinho? Filho do Jair, mecânico. Ah, o gordinho boi? Acho. Gordinho. Não, o boi, cara. O assuntivo. Não, o boi que puxa esse assunto. O assuntivo não sai, né? O boi, o boi. Sai da cabeça esse assunto. Pô, mano, depois você mostra a foto do seu pai aí, pra ver se eu... E um salve pra minha tia de Jardim Ismene aí, que tá pedindo um salve, forte abraço, obrigado pelo apoio. É, tá na live aí, é nóis, pô. Então, cara, quando veio assim, o funk, você sempre quis produzir só funk ou você produzir outras coisas? Mano, quando eu comecei, tá ligado? Eu era MC de trap. Aí, o meu parceiro caô, até mandou um salve pra ele aqui. Ele produziu eu antigamente. Coloca a foto do seu pai pra me ver depois, ele tem aí? Pode falar, pode falar. Eu comecei no Chico. Quando você falou, o boi, toca com o seu pai. É, mas pode falar, mano. Aí, tá ligado? Eu não tinha condição da hora pra pagar a produção de uma música. Na época, eu era um bolsão, não sabia de nada de música. Eu só gravava ali no celular, mandava voz pra falar, eu amo fazer os bichos pra mim, fazia a mensagem, gostava. Aí, a gente vai começar, tanto que é uma música nossa aí, tá pegando 70 mil visualizações já, só no Spotify. Primeira música, ela lançou. Aí, tudo isso que ela lançou foi estourando. Aí, ela falou, Fê, eu tenho que aprender a fazer isso, porque eu preciso... Aí, eu conheci dele, tava dando palma. Aí, eu peguei, peguei o mês inteiro, estudando, estudando, estudando. Aí, nada. Aí, não saí. Aí, numa época, aí eu fiquei tristão, tá ligado? Aí, eu vi que a única forma, assim mesmo, de eu ficar mais pá, era fazendo música, mano. Aí, isso eu comecei a tocar violão. Levava todo dia pra escola, ele era mochilinho, o violão. A pessoa da minha sala até ficar no ódio comigo. Quando eu volto com violão, lá, os caras falaram, ah, não sei o que vai tocar hoje, não. Não, não pode, porque a pessoa saía da sala e pegava o violão, não tocava. Aí, eu ficava o dia inteiro, desanão, lá na sala com o violão. Mas, porque você não sabia tocar ainda? É, porque eu não sabia, hein. Conforme você tá aprendendo, não vai sair aqueles som, nossa, que da hora. Mas, é que eles são repetitivos. Depois, os membros que mandam você não tocar, depois que você ficar bom, eles querem que você toca pra eles, né? Os três papos. É, tipo assim, né, mano? Eu tô ligado como que é. Tocar pra eles é louco. Ó, o cara, eu penso bobeira, mano. Tocar música, pô. Tocar, pô. Nossa, esse caramba. A gente, esse cara, é foda, cara. Foda, escuta. Mas, ô, do Dóx. Ah, mesmo. Um salve aí pro seu pai, aí, tá ligado? Mano, aí. Não, não vi. Vampeta, fala pro... Fala pro Doutor, mandar um salve. Vampeta? Não sei de vampeta, é. Você morreu de vampeta? É. Ih, cacete. Será que é eu mesmo? Esse é um apelido que eu nunca vi na vida. Nunca me chamaram de vampeta. Vampeta, fala pro Doutor. Mandar um salve, cara. É um vampeta, mano. O Matheus tá falando pra atender ele, que ele quer aparecer na live. Quem? Matheus. Não, mas o celular tá tocando aqui, ó. O celular tá gravando aí, cara. A minha mãe, para de falar de corno. Mostra seus beats. Mano, aqui o do Dóx já mandou um som. Falou que a inspiração dele é no dia a dia. Dia a dia, principalmente da Santiago lá, né? Hoje tá mais de boa lá. Hoje tá mais de boa lá. Tá, né? A gente, a molecada, tá mais consciente lá ou não? Tá. Tá? Tem certeza? Nossa. Santiago já foi terrível aqui, né, mano? Quem é das antigas aí no Putim aí? Santiago. Tá, Santiago aqui no Putim mesmo, que tá saindo o Putim. Estralou, já tá na mídia, já é o DJLM. Acredita? LM? É, o LM original. É daqui do Putim. É? É, ele ali do Pinheirinho. Ele morava aqui no Ema. Aí de lá ele foi Pinheirinho, Pinheirinho e foi lá pro ECO agora. Foi pra onde? Pro ECO. Pro ECO? É. Por que é o São José? Ah. É daqui do Putim. Ele mora no ECO? Mora agora. Mora no... Mas ECO é a... Não, é um bairro que eu falo ECO por causa do nome do Busão, tá ligado? Ah, tá. É, é que eu nunca vi. Tem uma hora aí depois do Mariana. É da hora, mano. Lá no Cajuru, lá no Cajuru 3, lá na Casparada. Ele que me deu aula de produção, mano. É? Ensinou a produzir certinho, da hora. Da hora, mano. E o... Quando você tá saindo um beat hoje assim pra você produzir assim pra uma rapaziada aí que não sabe e tal? Como que é hoje? Beat por encomenda, tá ligado? Eu tô fazendo a 110 reais. Um beat em encomenda. Você fala como você quer o beat, eu vou lá e faço. Um beat em cima da capela 150, que o cara manda a voz pra mim, eu passo o beat em cima. E beat do catálogo, 60 reais. O catálogo é... Que você vai ter um catálogo feito e tal? É como se fosse a Gritini, a gente usa o YouTube de vitrine. Aí eu posto os beats lá, a pessoa vai escutando. Olha lá, esse. Ou esse, eu quero. Aí escolhe lá, isso eu mando o link, a gente manda o projeto. Mas aí esses beats, como você manda pra pessoa? Ela... Você falou que já fica salvo no YouTube? É. Aí a pessoa pode usar o beat free. Ou ela pode comprar os direitos autorais dele. Ah, tá. E você já deixa tudo nesse esquema aí? Deixa no esquema. Aí tem contato comigo, a gente assina uma corujinho lá. Já era. Ah, dá uma hora. Dá uma hora pra saber disso aí, cara. Não sabia disso aí, não. Funcionava assim. Lá na Fênix, lá é... Quantos DJ tem lá, mano? Atualmente tem cinco. DJ Rael, DJ PL, eu, DJ Cauã, DJ Rafinha e só. Então é música que os caras ficam lá o dia inteiro produzindo. Ah, mano. A maioria dos DJs fica em casa, tá ligado? Vai, tipo, é como eu falei. Vai quem quer. Porque quem não dá não. Você tem um curso ali da passagem pra ir, pra voltar da alimentação lá. Tipo, você não vai ficar ali o dia inteiro parasitando. Aí é da hora você ir. Mas lá sempre tem gente lá. Sempre tem gente fazendo música, mano. É impossível você chegar um dia lá e não tem ninguém trabalhando no estúdio. Até o Rafael lá, que dá aula de violão e teoria musical pra gente. Ele, tipo assim, ele mesmo aprendeu a produzir, faz o som dele lá, mano. Chama os outros lá, faz violão, porque ele toca violão. Aí faz um som acústico, vai pro chama, mano. É impossível você chegar lá e o PC tá desocupado, mano. Sempre tem alguém trabalhando. É na vida industrial, Fênix? Não, a Fênix produtora é no Jardim Parangába. Ah, é lá no Parangába mesmo? É no Parangába. Ah, da hora. É lá onde mora o chefão ali, o poderoso chefão ou não? Não, lá é só a produtora. É só a produtora? Só a produtora. Ah, da hora, cara. De manhã até de noite tá estralando lá. Mano, tem dia que os caras passam de um dia pro outro lá, brincando. É? É? Ah, não aí cansa já de ver lá os caras no grupo. E alguém vai fechar a produtora hoje? Ah, os caras mandam, ah, tem gente aqui ainda. Aí você vai ver que horas são. Seis horas da tarde. Aí depois vai ver, ah, tem alguém na produtora ainda? Às 5 horas da manhã já tem ninguém. Ah, tô indo. Boca, no negócio é... Tem um DJ nosso lá, o de Rafinha, ele vem de caçapava. Mas sempre quando ele vem, ele passa um dia pro outro, produzindo. Ele vem, fica, vem tipo, oito horas da manhã e vai embora oito horas da manhã do outro dia. É? É, dá hora. É, dá hora ver, né? Porque você vê que o cara tá procurando aí, né, mano? Por que querendo ou não? Você tem uma estabilidade, né? Estabilidade pra você produzir. Porque tem acústica, aí tipo, não vai incomodar os vizinhos. Porque você pode travar o som mesmo que não vai sair muito som. Vai sair tipo lá na rua como se estivesse falando com o celular. Aí, tipo, é da hora, mano. Você passa lá, tem uns equipamentos, então, é mais da hora ainda que colocaram as luzinhas. Quem passa de fora nem ganha aqui. Ah, agora ganha porque lá tá ficando conhecido, mano. As mulheres que a gente não quebrassem isso, eu passei lá, os produtores, mano. Mão da hora entrar lá. É da hora. É, a galera já abraçou lá? A comunidade já abraçou o produtor? Já, mano. Tem uns patrocinam lá, Forxo. É? Uns patrocinam lá, da hora. O Japa Modas lá, o bolo da Jenny. Essas coisas que é da hora ver, mano, tá ligado? Quando a comunidade abraça, né, mano? É, a cidade abraça. É, mais da hora ser reconhecido ali no que vai, né? Então, quando você é comunidade, porra, mano, é o cara que tá ali, é o Silva que tá, é o Dudóvix, né? A galera vê assim, porra, mano. Igual quando soltou o som lá, né, mano? A galera, porra, é filho de tal pessoa, é filho desse, é sobrinho daquele, é neto desse, né? Tipo assim. E às vezes a gente acha que não é a galera ver, mano. Nossa, eu não me acostumei na minha quebrada, mano. No meu bairro mesmo, onde eu moro atualmente. Que você passa lá, aí tipo, eu geralmente quando eu vou produtora, eu vou de mochila. Sempre quando eu tô de mochila, eu não uso pra cair em trabalhar, né? Eu trabalhar, você parece, não vai pra produtora? Porque até agora, tipo, não caiu na minha mente que eu trabalho com aquilo. E pra mim, aquilo ali era, tipo, um bagulho que eu queria viver, mas agora eu não, tipo, não trato com isso. Agora eu trato com o meu trabalho. Tanto que eu falo, mano, eu tô trabalhando. Calma. Aí, tipo, não caiu ainda na minha mente, os molekada passam e a gente diz, Silva. Aí eu fico, tipo, um. Esses dias eu tava dando de skate, a senhora tinha de idade. Ô, Silva, vem cá. Aí, eu, tá comigo, mano. É lá, eu acompanho você no Facebook, tá aí. Eu curti lá pra você postar música nova. Aí, ué. Aí depois que eu fui procurar saber, era tiazinha, mano. Curtimos os bagulho. É da hora, mano. Quando você chega no mercadinho lá, o pessoal conhece você, até de vez em quando falam um descontinho, você tá da hora, mano. Aqui no continho, então, mano. Eu, querendo ou não, eu cresci aqui, tá ligado? Meu comentário de produção foi aqui, mano. Quando os moleques chegavam aí, vamos lá, por exemplo, a casa, irmã, na casa da minha avó, ainda, era na sala dela, no lugar onde eu produzia. Fala, pra você entender qual que era. Ela saía, ela ia pro fundo lá, né, onde era o quartel, aí ela falava que era o computador. Aí, quando ele tava o computador normalmente, a gente usava como caixa de som, né, tipo, ficava lá o dia inteiro. Aí, quando era pra gravar a MC, minha avó ficava no quarto dela, pro meu avô, eu ficava lá, levava a MC, colocava o tempo lá, o microfone, não gravava. Fazia a nossa sessão como se eu fosse no nosso canto. E tudo isso começou, tipo, começou lá no meu quarto, no meu celular, depois eu pensei na minha avó, na sala da minha avó ainda, depois que eu fui levado pro estúdio, mano. Mas já produzi. Isso aí, nesse torno de dois anos. Nesse torno de dois anos. Já produzi também na escola. Da hora. Assim, o que que dá pra produzir, assim, quem quer começar a ser DJ hoje? O que que dá pra ele fazer? Tipo assim, ah, precisa disso, aquilo, dá pra fazer pelo celular? Dá pra você fazer uma produção muito foda pelo celular hoje em dia. Hoje em dia tá muito aberto no mundo da produção. Porque antigamente, na época que eu comecei, era dificilmente você ter acesso aos negócios que você vai fazer a melodia, os famosos plugins, tá ligado? Hoje em dia, se você chegar em qualquer um no grupo do Facebook, ele vai tá, ah, mano, eu tenho um link pra você instalar. É pro celular? É. Computador? É. Aí é na hora, mano. Você tem muito mais acesso à informação, a como não tá aproveitando, mano. Tem muita coisa, tipo, hoje em dia, os cursos que eu tenho, dois é pago. Dois é pago que eu ganhei, tá ligado? Mas a maioria dos cursos que eu fiz mesmo de mixagem, de masterização, eu ganhei na internet, mano. Os caralhos, eu tenho link, faz aqui, mano. Vê isso aqui, vê isso aqui. E o pessoal não vai atrás, mano. Você tem curso de tudo hoje em dia. Tem curso de Enem, curso de polícia, tem curso de como seduzir mulheres, como fazer piste. Tem curso de tudo hoje em dia, mano. Como seduzir mulher? Pior que tem, mano. Seu amigo que faz, eu sou ele pra caramba. É? Tem curso de como fazer curso. É, pior que tem. É, eu fiquei, tem um amigo lá, meu, eu não posso citar o nome, né? Mas ele entrou lá, tipo, esses dias, ele mandou um link pra mim, eu falei, eu não vou abrir. Eu abri o link só por curiosidade. Cinco mil links de curso, mano. Tem curso de... Juro que sim. De culinária. Mano, tem um curso de como fazer o arroz perfeito. Sem maldade. Não, hoje em dia tem, né? Vou até deixar um salve aqui pra rapaziada aí, que tá na live aí. Tem a Fundação Bradesco, mano. Fundação Bradesco. Tem vários cursos lá da hora. Mano, tem um curso de clonar cartão. Bota pra essa. Clonar cartão? De clonar cartão. Ixi, mas você não pode falar, não. Você pode derrubar a live. Mano, vamos ver aqui. Eu sei bem disso. Deus abençoe jovem. Ele gosta. Olha. Mandaram aqui. Onde os caras tiram essas coisas, mano? Tá ligado? Lee Wilson. Lee Wilson. Lee Wilson. É o seu pai? Não. É o MC de Batalha também. Ah, é? Ô, salve Lee Wilson. Salve, Lee Wilson. Salve, salve aí. Felipe tá mandando aqui. Mano, o... Dudox. Oi. Hoje você mora no Jatobá, você falou? Júri... Não, CDHU. CDHU? A rapaziada apoia bastante você aí? Como que é assim? Quem me apoia? Você falou que a vivência sua, suas músicas, é do dia a dia, né? Mas você é trampa, você vai pra casa. Você é um menino que fica parrudo o dia inteiro, é não? Não. Só fico parrudo o dia inteiro sábado. Sai uma hora da tarde, volto onze e meia, onze horas. É? No rolê? Não, que rolê? Às vezes eu tô jogando bola, soltando pipa. Ah, então, rolêzinho. É, rolêzinho. É, rolêzinho mesmo, mano. Mas é a vivência do dia a dia mesmo. Você vai ter umas ideias na cabeça do dia a dia. Tá, deu. Agora voltou. Na câmera só ou na live toda? Assim vai cair. Agora voltou. Ah, é que isso começa a esquentar. Que não... Como tá a bateria de celular? Será? Tá ligado aí, né? Só dá uma raça pra entrar. Raça pra si, esquece. Um pouquinho, né? Agora. É, rapaziada, já estamos aqui. Quanto tempo de live tá lá? Ah, uma hora e trinta e dois. Uma hora e trinta e dois. Aqui as nossas lives não podem passar muito. Curso de como se agiota. Tem. Eu não sei que tem, mano. Pô, você quer curso? Vende aí, mano. É o Hotmart em pessoas. É? Tem que vender curso, então, pô. Já que você tá sabendo tudo isso aí. Ah, mano. Pelo curso que você não soube. Jorel. Jorel? Um Jorel lá do Matheus lá. Um salve pro Jorel. Jorel é o tio dele, mano. Um salve pro minha mãe também que tá assistindo aí. Mano, então, rapaziada, DJ Silva aqui tá apresentando os trampos. Já falou da produtora. Hoje tá disponível nas pistas aí, segundo ele. Obrigado. E pra quem for do curtir e vier por hoje que vai ganhar uns quentão. Pode ir lá. É? Vai ganhar uns quentão. É? E... Qual que é a próxima batalha de rima? Próxima batalha de rima? Domingo. Domingo agora? Lá onde? Amsterdã. Lá no... Perto do Juretis. Aqui mesmo no Putinho? Tô domingando aí, lá no Papaiá. Cola lá. Aonde que é Amsterdã? Não conheço. Conhece a quadra do Cedigal lá? Sei. Não tem a praça de frente lá? Tem. Lá. Ah, molequeada rima ali? Quem que é os caras que rimam melhor aqui no Putinho aqui? Que eu não tô sabendo aí. Top? Polé. 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 Ah, não sei, né, mano? Um top quanto? Não, quem que é os moleques? Vai causar indivíduos isso aí. Quem que rima lá? Então fala assim. Quem que... Vou fazer um top 3 de quem tá rimando... Pra caraca. Ó, polé. Com a polé. É... Não, top 5. Quem tá rimando bem. Bom. Em quinto lugar, vem meu parceiro é FK, que tá tacando pra caramba ideia, muita ideia, muita ideia. Aqui no Putinho. Aham. Segundo... Em quarto lugar, vem o KU. KU MC também. Desenrola. Desenrola. Terceiro lugar, Nã MC. Nã desenrola. ASF. Nossa, esse manhã é da hora. ASF. ASF é o segundo. E primeiro, eu acho que... Liu Wilson, em si. É? Uhum. E se a ASF tá fechando, lá com a... Na turma, tá com a produçãozinha dele. E quem que organiza, assim, esses... Os organizadores da batalha da Mr. Del, o Liu Wilson, aí fica, tá ligado? Eles que... Soltam no grupo, tal. Soltam no grupo, soltam no grupo, soltam ali, estava de qual 25 vai colar, tá ligado? Daí, tipo, teve um tempo, numa época, que eu tava batalhando, tá ligado? Tava desanimadão, eu ia me desanimar todas as batalhas que eu colava, eu perdi na primeira fase. Daí, chegou no domingo, acho que foi mês retrasado, tá ligado? Falei, eu vou continuar batalhando, pô, vou continuar. Daí, eu fui, disparei, sim, nas batalhas, tá ligado? Disparei na batalha da Mr. Del, acho que, se eu não me engano, foi... Ganhei oito batalhas em seguida. É? Oito batalhas em seguida. Os moleque tá enxate, ó, pode provar pra você. Não, mano, não tô desacreditando, não, tô só... Mas é isso, pra mim, todos iam ser bons, tá ligado? Melhor grupo de rap. Melhor grupo de São José dos Campos de rap? Não, de todos. De todos, eu acho que é Racionais, mano. Racionais? E também, agora, na qualidade, o melhor grupo de rap é o Sintese. Sintese? Tem comparação, Racionais, mano. Mano, testes, desculpa, é impossível. Melhor MC de funk? De funk? MC Martinho. Martinho? Tava voado na pista dentro de um golfe sapão, de repente, ouve sirene pra mim... Essa música é muito louca. Dois MC também, que eu curto pra caramba. É o... Três MC no caso, tá ligado? MC Filhão, que é antigo. MC Bodo Catarina e MC Martinho. Bom, bom, os caras é bom. O que você não escuta nem a pau? O que eu não escuto nem a pau? É. Ah, mano, depende aí. Acho que... Uns trepão apologia, tá ligado? Acho que não abre a mente, não. Funk putaria. Não, porra não. DJ Silva tá na pista, colocar ele no fogo agora. Quem que é o melhor aí de todos aí? Você falou que você queria produzir o Uigu, né? Mano, eu tô chichando pra falar que ele é o melhor aí, porra. Pode fazer um top 10, gente? Tô louco, né? Pode, pode. Mano, o primeiro assim... Não, mas quem que é o top mesmo, que você acha? Top daqui, senhor José? Não, tudo, tudo. Mano. Nossa, cara, esse quebrou as pernas aqui. Coringa, você pega bem o Coringa? Não, pego, não. Lã, long. Long. Long, long, curtia. Pra mim mesmo é o MC Livinho, porra. Livinho? Você pega bem com ele? Ah, são os antigos. No começo da carreira dele, agora... Depois que estourou lá, olha isso, pô... Eu fiquei meio... No escado, né? É, você acha que eles mudaram um pouco as músicas pra entrar dentro das casas, igual assim? Eu nem sequer vi que canta o Alex de Los Angeles. É, só tem mesmo. Não, mas o Livinho... O Livinho tinha uns músicos da hora, mano. No começo da carreira. O Livinho tá muito marketing agora, meio modelo, jogador de bola. É, acho que essa é a claração dele. Jogador de bola. Se o MC tá virando jogador, pode vir. É, porque os MC, a maioria é de quebrada, né, mano? E na quebrada, você tá ligado, né? É futebol e música, mano. Falar em quebrada, você quer uns peitas da hora? De quebrada? Vai na RD, você tenta. É, então, já tô vendo lá. Já até sei onde quer, qualquer hora ali eu vou... Vou botar lá. Dá uma picada fatal, ideia dos caras que eu tô mandando aqui. Os sons, né? Picada fatal, é foda. Então, quem que é os MC aí? Livinho? Fala três aí, brother. Livinho, Kevin... Morreu já. O que era bom, né, mano? Não acredito, cara. Livinho, Kevin, o Faixo, mano. Quem? Esse Faixo daqui de São José. Faixa? Feste. Faixo. Ah, o Feste? É. Nossa, esse daí deu o papel. O que falar isso nos as compreensões? Esse mano, ele foi... O Feste é antigo, não é? É, ele que administra lá o SJC Festas. Agora ele tá na onda de ser o próprio produtor dele, mano. O chão vai voar, pode parar com o moleque desenrolado. Ele começou com a curiosidade. Ele falou assim, ah, mano, como faz um beat? Aí DJ em DJ dando, tipo, um dica ali pra ele. Tá fazendo as próprias produtoras dele agora, mano. E o Peixinho? Você curte Peixinho? Peixinho curto, mano. Peixinho é bom, né? Peixinho é desenrolado. O gelo, eu gosto do gelo pra caramba, mano. A internet, eu acho que, não sei se foi a pandemia também, trouxe de volta muita gente que tava meio parada, né? Trouxe, mano. Trouxe. Igual o Gaspar mesmo aqui, os caras que é do rap aí, os caras, tá tudo voltando também, mano. Os caras da Banca 16 que eu citei no começo, os caras, tipo, tava parado antes da pandemia, assim, muita gente nem escutava. Depois que eles lançou os clipes dele, começou a quarentena, ele lançou o clipe lá dele, tá ligado? Aí, tipo assim, eu descobri por causa que uma pessoa repostou a música deles, falei, mano, curti porque começa um... Nossa, que viciante esse som, mano. Lembra o rap antigo, tá ligado? Aí eu fui procurar saber, pá, e agora viciando os sons, mano. Aí depois que o PV tá lá com 15 mil visualizações já, boa goição. É, porque a internet, ela propicia você tá no nível de qualquer um, mano. Então, é persistência, né? Trabalhar com internet é fácil. Não, tipo assim, a internet, o YouTube, Spotify, não sei qual outras rede aí, mano, a mesma plataforma que os caras usam, a gente usa aqui, mano. Então, tipo assim, quem tava parado, que tiver alguma coisinha a mais, você acha que é mais fácil estourar hoje pela internet ou em show? Ah, internet... Show, pelo menos show. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, internet. Gosto na minha opinião. Porque, tipo, a internet também é um loucão de visita. Cada um tem seu loucão de visita, é lá. Na internet, pelo menos, você não vai ter uma visibilidade. Você não vai ter público fiel, porque, tipo, sei lá, mano. É só viu ali. Que nem eu. Hip Hop é uma carreira independente, tá ligado? Rap é uma carreira independente. Você vai ter que fazer, aí, vai ter que ser só o seu e Deus, parça. Não vai ser, eu sei, mais 20 e meio ajudando a você. Porque, na verdade, todo mundo fala que a Pai, mas na verdade, eu não apoio, já. Não apoio. Um DJ tem isso aqui, cara. Bom, cara, que merece na cara duro. Tipo... É? Tipo, assim, é, tipo... Blogueira no Instagram, quem faz challenge, tá ligado? Na verdade, eu acho que, tipo, merece mais reconhecimento. Quem faz prévio no Instagram, tá ligado? Música acústica merece esse... Reconhecimento, né? Todo mundo que tá na porta, né? É, tipo, todo mundo tava com a independente, tá ligado? É assim por si, tá ligado? E, tipo, uma coisa que eu falo, não deixe seu amigo ficar famoso pra depois se apoiar ele. E viver na arte no Brasil não é fácil, mano. Todo mundo acha que arte é coisa de vagabundo, tá ligado? Fala que não vai dar futuro no começo, mesmo que você fala, ah, eu apoio você, mas fala, ah, mas pelo menos estuda também. É foda, mano. E você não se entrega totalmente à arte, você não vai conseguir viver daquilo. Você tem que se entregar 100%. Eles falam, o pessoal não fala, né, que no Brasil aqui eles gostam de famoso, né? Não de artista, né? Até o Antony veio aí, artista circense aí, falou isso aí. Mas é isso que o Ludox falou, pessoal, apoia, mano. Apoia. Apoia a rapaziada que tá começando e tal. Eu tenho um trabalho, assim, forte, tá ligado? Nessa parte aí, porque eu quero ver todo mundo crescer, eu quero ver todo mundo expandir. Da hora, porque... Porque quando você se apoia, eu sempre falo isso, mano. Você apoia alguém, mano, se aquela pessoa estoura, né? Vai ajudar outras pessoas depois, mano. Porque, porra, mano, me ajudaram no começo, agora eu tenho que ajudar outras pessoas também, né, mano? Mas, pastor, tipo, o que a gente tá vivendo hoje, tipo, seu amigo que você cola junto, eu junto, tá ligado? Amigo, colega, já. Você cola todo dia junto. Mas, pastor, não estranho compartilhar essas coisas, do que esse amigo que você cola compartilhar, tá ligado? É mesmo, é fato, mano. É, rapaziada, é... Fica o recado aí dos MCs aqui. Tomar cuidado de quem se chama de amigo também. Um salve pra Kelly aí, tá ligado? Um salve pro Tilico, dos Lanches. Batalha do Poli entrou também, a batalha estouradaça aí, ó. Batalha do Poli. Assucito. Aí, olha, um salve pro Tilico. Salve, Tilico. Olha só aqui, Pilarim, que sempre dá as caras aqui na nossa live aqui, né? É, rapaziada, o papo tá bom, mano. Mas... Felizmente. Felizmente, o horário, não temos horário pra acabar, né? Mas a bateria do celular sempre tem, que descarrega ali, mano. Mas deixa aquele salvão final aí, pra rapaziada aí, pros brother, pros parentes. Salve pra toda a minha família que tá assistindo. Tem maldade, deve ter muita gente da minha família vindo agora. Minha avó falou que já ligou a TV e tá lá vendo. Falou, ai, fala de mim também. Salve pra morar pro Timo? Mano, ela simulou da Carice pra cá, de cá, recentemente, porque assim, minha família inteira mudou pra zona leste, tá ligado? E ela ficou muito sozinha, mano. Meu avô tá de idade já, e esses dias aconteceu o acidente, pá. Aí minha avó achou melhor se mudar pra lá, porque que nem adorão, os filhos dela tudo tá lá agora. Aí é mais perto, porque pra mim de lá da zona leste, pra cá, meu avô corre, tá ligado? Aí, tipo, ela preferiu se mudar pra lá, mas eu vou fazer ela aqui e foi pra lá. Aqui o Batalha do Poli, não conheci o canal, vem pela história do Insta do Vox. É, tá ligado, né? A Batalha do Poli, a Batalha do Poli ali, antigamente? Nossa, daí é a Batalha do Poli aqui no Coutinho, a Batalha do Grande lá, que eu falei pra você. Ah, do Grande? Ah, entendi. É que do Poli a gente já lembra quem é daqui, já lembra daqui um salve aí pra rapaziada aí lá do Granjão. Eu deixo... Do sítio ali, da Sererê, Colorado, todas as quebradinhas ali, Vila São Pedro lá na frente, que é tudo nós ali também. Ah, se você deixar eu ler o textinho que eu fiz aqui? É, com certeza, meu braço. E não? Você vai ler, pode ler até devagar. Não esquenta com isso, não. Vai mais alguém, Silva? Que eles só vão pra mais alguém ou não? Pessoal da Fenix Produtora, Fenix Pizzaria, Fenix Vila, Pessoal da Fenix. Tem Pizzaria também? Tem, mano. Aí sim, hein? Mano, só não falo pra você que tem o banco da Fenix, porque não tá possível ainda, mas pode falar que vai ter. Vai ter, vai ter. Estourar os meninos lá, estourar uns três MC lá, já dá pra ter um banco, né? Dá não? E vai dar certo, vai dar certo, porque... E eu, eu sempre, eu falo pros caras aqui, mano. E eu tô na cultura, assim, do funk, é, assim, comecei a acompanhar mesmo, tem um ano, um ano e pouco, né? Que eu sou do Carreco mesmo. Não, é da hora. E, mano, o que eu vejo hoje, né? Até pra lembrançar aí os produtores de São José aqui, a Fenix tá aqui presente também. É o Ticano veio aqui também, tá produzindo algumas coisinhas lá independente, né? É da hora. Gente boa pro caralho, coloquei também. É, salve, Ticano aí. O, mano, quem vê de fora, quem vê de fora, tá ligado? Igual eu vejo. Eu tô na rede social sempre, né? Mano, tá um trampo da hora que vocês estão fazendo, tá ligado? Esse produtor aí, igual o FDC, tá num trampo da hora. Os MC tão tudo num trampo da hora aí. Porque parece, mano, que deu aquele estralo, tá ligado? Na cidade nossa, mano. Mano, se você olhar assim, São José, porra, mano. Né? O Zata faz tempo aí, né? Não corre ele, não? Uns 12 anos. Uns 12 anos. Tipo assim, né, mano? Igual ele é mais antigo aí no cenário, ele deve saber. Tipo assim, São José, mano, era pra ser uma cidade assim que, mano, era pra ter vários caras estourados em qualquer tipo de coisa, mano. Porque São José é grande pro cara. É uma das jovens da cidade, né? É, mano, porra. Igual ali tem. Então, é isso que eu ia falar pra você. Tipo assim, né, mano? Aqui o pessoal de Santa Cruz, lá do MC Rappers ali, na época ali, mano, pô, os caras independentes, né, mano? Os caras lançaram um CD, Pesadelo Central, Infantaria do Crime. Agora é do crime. Agora é do rap, né? Porque na época, acho que foi até o Ministério Público que travou o nome dos caras, tá ligado? Infantaria do Crime era o nome dos caras, tá ligado? Aí depois mudou pro rap, não sei se você lembra disso. E assim, agora parece, mano, que deu um... Não sei se foi... Deu um... Deu um estalo, mano. Deu um estalo aqui em São José, tá ligado? Mano, vamos. Não sei se foi pouco antes da pandemia, porque, mano, a internet tá ali, cara, mano. Começou na pandemia. O mesmo lugar aqui que tá passando aqui, o pó de pau, o flow, tá passando o meu aí também, tá ligado? Basta eu trampar, mano, pra chegar em lugares, igual o MC. Onde tá tocando aí, Rian, esses caras aí que tão estourados aí, Paulinho da capital, tá tocando o Paiva, tá tocando o Gelo, tá tocando o Mesquita, os manos lá, o PL, né? Atende ali, mano, atende ali. Desligou o cor, Marito. Então, mano, eu acho que tem um estalo assim, tá ligado? E tá da hora esse trampo aí, mano. Parabéns mesmo o trampo que vocês tão fazendo aí. E, mano, pode cravar aqui, cara, em menos de um ano. Aí vai ter um estouradão aí, cara. Olha o outro lá. Olha o outro querendo dar salve na live. Deixa eu colocar esse nosso cego aqui. Tá pegando ali, ó. Mostra esse nosso cego aí, ó. Eu tô aqui, mano. Tá sentado na live agora aqui, ó. Rapaziada, tá tudo ali, ó. Manda um salve aí, ó. Salve tudo, tio. Você tá com o Dirnei? Não, olha que da hora. São as coisas que da hora mesmo, tá ligado? Caxinho lá na casa dele lá. Primeiro alemão, vou encerrando aqui, meu brother. Pode colar o seu tilico lá em Jumbugão. Manda já colar agora pro lanchão. É, já chega pro lancho aí. Falou, Matheus. Fica com Deus aí, mano. Falou, Henrique. Então, mano, assim, deu um estalo aqui em São José que a rapaziada viu ou não. E daqui menos de um ano aí, mano, aqui em São José vai ter uns 3, 4 caras estourados aí. E eu falo pra você, mano. Pode ir pra também que as produtoras... Então, é isso que eu tô falando assim. Deu um tum e começou lá de baixo, mano. Os MC viu que tem espaço. Os DJ viu que tem espaço. E as produtoras tá vindo por baixo dando base pra todo mundo fazer isso, mano. E tem muita gente patrocinando as produtoras. É, mano. Os patrocínios da hora. Que assim, você nem acredita. Tipo, mesmo, lá na nossa produtora lá tem o Japa Modas, o Magna Goz. Tá dando um maior apoio pra nós pra gravação de clipe, pra os caras deixam nós como. Bonitão, mano. É, então. É da hora. Aí, ó. E essas coisas... Fortalece na comida pra vir pra podcast mesmo. Os caras fortalecem nós. É da hora. São José aqui, cara, já era pra tá estouradaço aí. vários aspectos. Agora que foi chegar um youtuber aqui, o Zói. Zói mora aqui agora, não sei se conhece o Zói. Eita. Não sei de onde que ele... Batalha... Quem que toma conta da Batalha do Polo aí? Faraó. Salve, Faraó também. É? Da MC também. Salve, Faraó. É nós. Tamo junto. Então, mano. E assim, tá uma parada legal. Eu espero que prospere, tá ligado? Espero que prospere mesmo, mano. Pra gente conseguir mudar a vida aí de vários caras nas periferias aí. A questão do Zé, mano, não tem periferia assim, ah, é barraco de madeira. Mas, mano, várias quebradas aí, né, mano? É, as comunidades aí que o pessoal aí quer várias coisas aí. Não tem, tá ligado, mano? Então, uma fita assim que eu pego mal com essas coisas também é tipo assim, a gente tá tendo oportunidade pra caramba. Eu mesmo falo, mano, não adianta o MC falar, me falta oportunidade pra me explodir. Quantas vezes me deu oportunidade pra MC aí o MC chega em mim e fala, ah, mano, demorou, só me dá oportunidade, só agradece. No começo com a felizão. Aí você volta o cara pra gravar, o cara fica mal desanimado. Você fala, mano, você que você não quer, é seu sonho? Vai atrás, mano, vamos fazer. Deixou um, tipo, é 10 horas da manhã se chama. Mano, vamos. O cara está frio, vou sair de casa hoje não. Fala, vai gravar a música. Não, mas tô com frio, tô com preguiça hoje. Você fala, mano, vamos. O cara fica enrolando, enrolando. É foda porque eu mesmo já dei oportunidade pra vários moleques, os moleques perdeu. Eu falei, mano, vem gravar hoje. Os moleques, ai, não posso, mano, porque o cachorro do meu parente morreu e eu tenho que fazer janta hoje. Eu falei, tipo, o que que eu consigo tirar uma hora do seu dia pra fazer o corre do seu sonho, mano? Você vai tirar quando esse tempo? Então, e é da hora, mano. Eu desejo sucesso aí o que eu puder estar compartilhando, fazendo as paradas suas aí. Que estiver no meu tempo também, porque o tempo pra mim tá osso também, cara. mas eu tô vendo sempre o nome ali da Fênix ali, mano. Tá ali em cima, tá ali. Toda hora eu tô vendo ali o nome da Fênix aí em vários lugares aí, né, mano? Os MC também sempre falando aí, marcando a Fênix produtora lá no Insta e tal. Até sigo ela lá também. Né? E é da hora, mano. Parabéns mesmo, viu, Zá? Pelo Trump, seus lá, mano. Sucesso sempre aí pra vocês aí. E... Dudovx, nome de vodka? Dudovx, aquela vodka... Esse nome aí, é porque eu jogava futebol, tá ligado? Daí eu sempre gostei do Bayern de Munique, pá. Ah, Lewandowski. Lewandowski. Sempre gostei dele, tá ligado? Desde o Borussia Dortmund, eu sempre fui fã dele. Ele é bom, né, mano? Desde o... Daí, tipo... Caralho, se eu colocar Robin MC... Ou... Ah, Dudovx com Lewandowski. Qual que é seu nome? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Esse é o que? Assim, o apelido... Cadu. Cadu e Dudu. Ah, tá. Aí entrou o Dudovx. Entrou o Dudovx. Criatividade minha. É isso. Vai falar se eu não tenho criatividade de escrever um livro. Esse cara não é isso. Então vamos recifrar agora a poesia acústica sua aí, mano. Você falou que trouxe aí, não é? Não é poesia acústica, não. É um textinho. Um textinho? Opa. É o Vitor. E... Não. Solta aí que nós vamos fazer um corte dele. É... A morte não é nada. Eu somente passei. Para o outro lado do caminho, tá ligado? Eu sou e vocês são vocês. O que era pra ser vocês? Eu continuei sendo. Me deem nomes. Que vocês sempre me deram, tá ligado? Falam comigo como sempre fizeram. Vocês continuam vivendo num mundo de certas criaturas. Eu estou vivendo o mundo do Criador. Não utilizem o tom de silêncio. Não tinha... Caralho. Tá nervoso, pô? Fica nervoso, não. No final fica nervoso. Lê de novo. Lê de novo. É... A morte não é nada. Eu somente passei. Para o outro lado do caminho. Eu sou eu e vocês são vocês. O que eu era pra vocês, eu continuei sendo. Me deem nomes. Mas o nome que vocês me deram sempre falou comigo ou o que sempre fizeram. Vocês continuam vivendo o mundo das criaturas. Eu estou vivendo o mundo do Criador. Não utilizam o tom de solone ou triste. Continuarem rir a rir daquilo que nos faz rir juntos. Rezam, sorriam, pensam em mim, rezam por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem faces de nenhum tipo sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo ou sempre significou. O fio não foi cortado por estarem fora dos meus pensamentos. Agora estou apenas fora de sua vista. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. E você aí ficou. Siga em frente. A vida continua lida e bela como sempre foi. Da hora, mano. Isso aí é um desabafo de um espírito. Top, mano. Top. É um desabafo. 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 Daqui a pouco alguém solta as saudades dela. Tá a cara de Silva. DJ Silva. É sim, mano. É forte, tá ligado? Eu pego bem essas mensagens assim, tá ligado? Porque é um bagulho nosso. Uma coisa dos vivos, né, mano? Uma coisa dos vivos. A gente leva assim às vezes por um bastante tempo, né, mano? Você carrega seu irmão assim? Sempre? Ele era mais velho que você ou não? A mãe sempre fala pra mim que o pai excluia também, tá ligado? É? Eu gosto de futebol e curtir também, tá ligado? Quando eu vou tirar comida eu tiro tremendo e tirava também. É foda, tá ligado? Mas é isso, né, mano? Ludo! Não paro de continuar, tá ligado? Sempre... Cai e rouca. Cai e rouca. Não paro de limpo que rouca. Nossa, mas hoje eu ia falar pra você, hein, cara? Não sei o que aconteceu com sua internet hoje, não. É, mano, eu acho que é o peso mesmo. Só a cara nervosa aqui, mano. Só a cara nervosa se eu fizer falsificantes. Você é palmeirense? Hã? Você é palmeirense? Ah, tá. Corintiano. Por que você tava falando de palmeiros, então, que é lá? Não, porque é palmeiras não... Você é santista? Você é santista? É um cara inteligente, né, brother? É um cara inteligente, né, brother? É um cara inteligente, né? Trombo, corintos, pipoca. Ah, filho. Fala merda, não, filho. Rapaziadinha, vai mandar um saldo pra galera? É, eu quero mandar um saldo pra todo mundo. Timico Lanches, Zéber que trabalha comigo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, Kevin que corta o cabelo da rapaziada quebrada, pra todo mundo aí, tá ligado? Matheus, o alemão, gratificante todos os meus manos aí, Vitor Hugo. Silva? Já mandei o salvão. Já mandou? É. Zá quer mandar um saldo pra alguém aí, rapaziada? Zá tá mandando aqui um salve aí pros DJs dele, pros MCs, pra todo o movimento aí pra geral aí. É isso aí. E usar tá contente, hein, mano? Tá contente. É louco esse moleque dele chegando lá. É, eu também tô contente por vocês todos aí, mano. Porque... Gratificante demais, ó. E o dodovo, diz aqui, mano, ele, tá ligado? Pega bem com o som dele, porque é o que a gente sempre viveu ali, mano. Tá ligado? É o que eu sempre vivi também, tá ligado? Tem muitas pessoas que falam, tá ligado? Me esforcei tanto, tá até por ouvir, me falar que não é complicado. sempre foi sorte, sempre foi Deus. É isso aí, rapaziada. Do dovo que está aqui? Terça e quinta eu tenho música no canal, lá, fala o pessoal, acompanha lá. Certeza, acompanha. O canal da Fênix? É. Teve lançamento ontem, a produção minha, a Deluca, pode ir lá. fazer a dinheiro lá no canal da Fênix lá, solta mais aí, Silvio. Soltei um trabalho. Falar de chips, eu tava falando, agora falaram. Produção do meu mandeia louca lá, o famoso de Luca lá. Toda terça e quinta tá saindo. semana que vem, tem o nosso amigo de um projetinho importante. só cai no dólar na plataforma lá. Se eu armar minha prima, o Jason Lua vai produzir um som pra mim. É isso aí. Se eu armar minha prima pra ele pegar. Armar sua prima pra ele pegar? É. A felicidade do menino, mano. Quer saber o resultado? Arraste pra cima. Vem fazer um projetinho com o Dudu, vem fazer um projetinho ou fera? Esqueça. Mano, fica solteiro, fica solteiro, mano. Tô mal com o cara. Ah, só vamos pro Alex. Alex é minha filha. Depois eu mando... Você conhece que já tô lá? Conheço, pô. Depois eu vou perguntar pra você uma rua. Qual rua? Pode perguntar aí que eu já solto na banguela dela. É uma rua... Tem lá perto do campão lá de baixo, lá treta. Ah. Mas a minha tá lá fazendo um chacinho. É lá. É? Mas você quer cuidar pra você lá? Não, você não. É pra mim lá? Não, mas eu não tô fazendo churrasco, eu vou lá. Ah, tá. Tá fazendo churrasco lá no parquinho, né? Esse fica ali na fogueirinha, ali, né? Saudade de fazer uma fogueirinha, assar uma batata, mano. É. Da hora. Quando eu morava já diz o lado, mano. Já diz o lado, ali é pra de frio. Os moleque faziam a fogueirinha ali. Feio, tem batata na sua casa? Ah, mano, deve ter. Os caras só furavam batata e colocavam na fogueira. E a vareta de pipe já era, né? É, mano. Rapaziada, vamos se despedindo aqui, então, né? Porque hoje aí, infelizmente, foi pesada a live aqui, teve bastante gente boa aqui. Rapaziada, no progresso, isso é o mais importante, tá ligado? E o último salve do Cadu e, rapaziada, é pra onde a gente joga no futebol no nosso estádio, estádio Campinho da frente do Baixinho, lá no São Júlio. Ah, ser louco. Salve para todas as minhas fãs, mano. Ixi, muito beijo. Agora vai x ver gente na live agora. Puxuzão do Zafo, mano. Oi? Boziano, salve, salve aí pra todos aí. Uma boa noite, né? Um grande abraço aí, obrigado, pessoal da Fênix Codô, do Dox, Silva, o... Como que é, o Sufú, mano? MC Lamp. MC Lamp. É de Lampião ou não? É. É de Lampião? Olha a faca! Aqui o Jean, aqui, nosso cameraman, o João Pedro também, que hoje foi na igreja, mas ele é da equipe aqui. Agradecer a todos aí, a Deus também, minha mãe, meu pai, que fornece espaço aí pra gente estar sempre aqui também, trazendo rapaziadinha aí. E sucesso, mano. É o que eu tenho de desejar pra vocês, tá ligado? Tá ligado. É sucesso, progresso, esquece. Valeu, rapaziada. Forte abraço aí, fiquem todos com... Vamos juntar. Nós, família. Forte abraço.